declara aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o desenvolvimento conjunto, pelo Estado e pelo município, de ações de políticas habitacional que visem o apoio e a assistência de famílias de baixa renda no município de Sabará. Foram convidados para a nossa audiência a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, secretária Elisabeth Juca e Melo Giacomedi. Nesta audiência estará representada pelo senhor Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que nos acompanhará de forma remota. Foi convidado também o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, o senhor presidente Bruno Oliveira Alencar. O presidente se encontra em férias e está representado pela senhora Salete de Oliveira, assistente social da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Convidado também o senhor prefeito do município de Sabará, Wander José Borges. Convidado também, uma correção, a senhora Salete nos acompanhará também de forma remota. Convidado também o senhor ex-deputado estadual, amigo, engenheiro, consultor, Paulo Roberto Lamarque Júnior, que está presente conosco e acompanha também de forma virtual. Teremos também a presença do presidente da Associação, Vera Maria Mendes, Rafael de Souza e Costa, que nos acompanhará presencialmente aqui no plenário, o qual já aproveito para convidar o senhor Rafael a tomar assento aqui na mesa conosco. Também receberemos o vice-presidente da Associação, Vera Maria Mendes, senhor Devanilson do Carmo, que também acompanhará a audiência presencialmente aqui em plenário, e faço já o convite para ocupar assento à mesa. Convidamos também o Ministério Público de Minas Gerais, senhor Promotor de Justiça, Coordenador Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, no Ministério Público de Estado de Minas Gerais, senhor Leonardo Costa Maia. O senhor Leonardo ainda não registrou presença, nos acompanhará de forma virtual, e tão logo esteja presente, a gente registra aqui, o convida para seu pronunciamento. Participarão também de forma virtual, Silvana Cristina do Amaral Fonseca, membro do movimento Habitação de Sabará, a senhora Eliane Pires da Silva, membro também do movimento de Habitação de Sabará, e a senhora Débora Cristina Andrade da Silva, também do movimento de Habitação de Sabará. Receberemos ainda a senhora Maria da Piedade dos Santos, também de forma remota, e é membro do movimento de Habitação de Sabará. Presente conosco também, de forma virtual, o Coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, Freijo Vander Luiz Moreira. De forma também remota, aguardamos a presença da senhora Helenice da Conceição Teixeira, presidente da Associação Habitacional Harmonia. E também presente conosco aqui no plenário, a liderança comunitária e membro do Conselho Fiscal da Associação Véria, Maria Mendes, o Omar Contônio Rios. E já o convido, inclusive, para tomar assento também aqui à mesa. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem à audiência, passo agora a algumas considerações iniciais. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e de todas que se fazem presencialmente aqui no nosso auditório, todos os convidados, todos os técnicos, a assessoria da casa, todos que fazem esta audiência acontecer. A assessoria de gabinete. Quero também cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando através dos canais de comunicação da Assembleia, através do Facebook, do nosso mandato. Dizer que é muito importante esse momento da audiência pública, que é o momento onde nós vamos conhecer uma realidade vivida no município de Sabará, conhecer a necessidade de muitas famílias. Eu recebi no meu gabinete uma relação de mais de 400 famílias que estão lutando pela questão da habitação no município. E nós teremos aqui alguns depoimentos, alguns relatos desta necessidade. E a minha motivação para convidar esta audiência pública, ela se dá em atendimento à demanda trazida pelos moradores do município de Sabará, para essa discussão que considero urgente e necessária sobre o exercício do direito à moradia digna e para o desenvolvimento de uma política habitacional no município de Sabará, que cumpra a sua função social. Conforme os diversos relatos recebidos, os moradores do bairro Alto Boa Vista, no município de Sabará, possuem um histórico de problemas habitacionais que são agravados ainda mais nas épocas das fortes chuvas, quando os moradores se veem desalojados e desabrigados constantemente. As enchentes causam ainda mais impacto e dificuldade para essas famílias. De acordo com os relatos que me foram apresentados, faltam propostas de políticas habitacionais que visem diminuir esse déficit habitacional no município e atender especialmente a população de baixa renda, que anseia pelo direito, porque é direito constitucional, a questão da habitação, da moradia, em um ambiente saudável, autossustentável e dotado de infraestrutura e saneamento básico. Nós estamos discutindo aqui questões muito básicas, questões muito necessitárias e até humanas. Nesse contexto, a realização dessa audiência, ela é para promover o diálogo entre o poder público estadual, por isso a presença aqui da CEDESI e da COAB, conjuntamente com a Prefeitura Municipal de Sabará. Para que possamos, à luz da ótica da assistência social e com o intuito de viabilizar a execução das políticas habitacionais, possamos pensar em estratégias capazes de mudar essa realidade e colocar o município de Sabará em condições de um pensamento que vá de encontro à necessidade dos seus munícipes. Então, a gente se debruçou bastante a escutar, a conhecer, a entender um pouco da realidade dos moradores deste bairro, desta comunidade, para fazermos aqui a audiência. Até o momento, nós não registramos aqui a presença do senhor prefeito Vander Borges e nem de representantes da Prefeitura Municipal de Sabará. Através dos contatos telefônicos que foram feitos no dia de ontem e no dia de hoje, para a confirmação da presença, recebemos, através do chefe de gabinete da Prefeitura, o comunicado de que, em razão, em função das comemorações de aniversário do município, a Prefeitura provavelmente não encaminharia nem um representante para a nossa audiência. E, como o nosso principal intuito aqui é estabelecer esse diálogo, eu quero registrar que a Prefeitura não só foi notificada de forma formal pela Casa, como também de forma informal pelo nosso gabinete, através de e-mails, através de contatos telefônicos, e, lamentavelmente, até o momento, a gente não tem a presença de um representante. E este é um péssimo sinal para o diálogo que precisa ser estabelecido para solucionar uma problemática que é também do município. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria destacar que habitação social ou habitação de interesse social é o tipo de habitação destinada à população cujo nível de renda dificulta ou impede o acesso à moradia através dos mecanismos normais do mercado imobiliário. É destinado para aquelas pessoas que não têm como ir ao banco, fazer um empréstimo ou fazer um contrato imobiliário e pagar juros altos para ter a sua moradia. Os empreendimentos habitacionais de interesse social são, geralmente, de iniciativa pública e têm como objetivo reduzir o déficit da oferta de imóveis residenciais de baixo custo dotados de infraestrutura, saneamento, água, esgoto, energia elétrica, acessibilidade. Tudo isso se prevê dentro da análise da formatação das habitações de interesse social. Alguns empreendimentos também visam a realocação de moradias irregulares ou construídas em áreas de risco, que é o que relatam aqui os nossos proponentes da audiência. Nós temos muitos participantes hoje. Eu quero pedir a cada um de vocês que possa fazer o uso da palavra de forma objetiva. Vamos tentar que cada um possa se pronunciar em um tempo de cinco minutos para que haja possibilidade de que todos aqui presentes possam ouvir e, de repente, até ao final, a gente conseguir fazer alguns contrapontos dos comentários, das falas. E, para iniciar, eu quero convidar aqui o vice-presidente da Associação Vera Maria Mendes Devanilson do Carmo. Boa tarde a todos, vocês que nos acompanham pela página do Facebook e aos demais presentes aqui. e, em especial, o meu agradecimento à nossa querida deputada Ana Paula Siqueira pelas portas abertas, pelo diálogo e por estar nos acolhendo aqui neste momento. Aos demais que estão aí pelas páginas do Facebook, aos nossos integrantes do grupo que também estão nos acompanhando. É com imenso prazer que eu nos falo, Devanilson do Carmo, vice-presidente da Associação Vera Maria Mendes, uma associação que foi surgida dentro deste movimento. Começamos um movimento, acho que, não vamos dizer no erro, que começamos com a invasão. E hoje não se fala mais em invasão e nem ocupação. E se diz assim, buscando a política habitacional na nossa cidade, coisa que nunca existiu. Hoje, nascido e criado em Sabará, nunca vi uma revolução tão grande como está sendo este movimento nosso em Sabará. E então, desta associação, deste movimento, surgiu-se a Associação Vera Maria Mendes, cujas famílias que nós acolhemos e que estavam conosco desde o começo, foram aí diagnosticadas a estar conosco, porque não tinham o que comer dentro de casa. E então, numa manifestação pacífica, na porta do terreno, onde as famílias iam somente para alimentar. E aí surgiu-se, então, uma discussão entre a prefeitura e o movimento, dizendo que nós seríamos multados se nós ficássemos no terreno. Multa de mil reais diária. Então, resolvemos, assim, sair da porta do terreno e abrirmos esta associação Vera Maria Mendes, na qual ajudamos as famílias carentes, juntamente com a comunidade. Este próprio movimento que está aí surgindo, graças a Deus, com mais de 450 famílias. E a tendência é só crescer. O nosso agradecimento, mais uma vez, a cada um de vocês que tem nos apoiado e que está aí de portas abertas para que nós possamos dialogar e construirmos juntos esta política habitacional. Obrigado, Devanilson. É muito importante essa acolhida às famílias que já estão há tanto tempo nesse sofrimento. São famílias que são oriundas do bairro General Carneiro, Nações Unidas, e o movimento habitacional é o movimento Alto Bela Vista. Para trazer um pouco mais de esclarecimento e luz sobre a realidade vivida nesse município, e a realidade dessas quase 450 famílias, eu quero convidar a senhora Silvana Cristina do Amaral Fonseca para fazer aqui seu relato, Silvana, de modo a permitir que todos e todas que estão nos acompanhando, seja no município de Sabará, sejam as pessoas, as famílias que estão representadas aqui pelo Devanilson, pelo Rafael, pelo Marcos Rios e por vocês, todas as pessoas de Minas Gerais, que elas possam compreender a seriedade do que nós estamos tratando aí no município de Sabará. Então, Silvana, pode ligar o seu microfone, desativar aí o microfone, para que você possa compartilhar conosco as suas vivências. Ela que lá atrás. Silvana, é necessário desabilitar o seu microfone. Aí. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Silvana. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda. E eu queria contar um pouco da minha história. Eu sou nascida e criada aqui em... ... Silvana. Silvana, nós estamos com um probleminha de conexão. Então, nós não estamos ouvindo a sua fala. Enquanto a gente tenta organizar aqui a parte técnica para ouvirmos a Silvana, eu vou convidar a senhora Eliane, Eliana, Eliana Pérez da Silva, para o seu pronunciamento. Eliana. Boa tarde, meu nome é Eliana, eu sou moradora de Sabará, 44 anos, nascida e criada aqui. Vou contar um pouco da minha história. Agora eu fico muito emocionada de estar falando, por causa da situação que eu vivo hoje. Às vezes eu fico pensando nas madrugadas, estar se aproximando da época de chuva e como fazer. E eu também faço parte desse projeto de habitação. Então, assim, eu gostaria muito da atenção do prefeito, né? Para poder estar dialogando com os participantes do movimento, que até hoje não teve nenhum diálogo, ele não quer falar com a gente, né? Então, a gente fica sem saber o que fazer, o que retornar. Nós queremos uma resposta, um retorno dele, porque já está aí, já está próximos aí. A enchente, esse rio agora, depois que fizeram esse gabião aí, nós ficou pior. Tá certo. A gente, eu moro no lote da minha mãe, há 44 anos. A gente paga imposto, mas agora, depois de vindo as chuvas, decorrido os anos para cá, está ficando pior. Quando teve a chuva de março, os agentes da prefeitura foram no nosso lote lá, na casa da minha mãe, falou que nosso lote estava condenado, porque agora nós estávamos em área de risco. Eu, a minha casa, é a primeira casa a encher de água. Eu não tenho nem saída, nem para um lado, nem para o outro. Porque eu moro bem na gente, o rio. Quando vem a enchente, a primeira casa a encher. Todo mundo aqui da beira, rio aqui, da lambaria aqui, fica alagado, fica ilhado, porque não tem passagem, não tem saída, não tem. Só pela BR. Outro fato, que a gente fica muito triste com o senhor prefeito. Por quê? A única saída de emergência que a gente tinha pela BR, ele mandou fechar devido à invasão como foi legado. O Elias Magalhães, quando foi lá notificar a minha irmã, porque a gente abriu uma estradinha de chão para poder entrar com material para a construção. E passar, ter passagem. Nesses casos de enchente para correr, para ter um refúgio. Mas nem assim, devido do movimento, tirou o caminho, passou a máquina, cortou o barranco. Só não fechou tudo, porque o meu cunhado trabalha de empregador de moto, implorou o melhor, na época, por Elias Magalhães, não fechar o caminho todo, porque a gente não ia ficar sem acesso. E quando chove, nosso refúgio é pela BR. Aliás, eu nem tenho refúgio pela BR, porque quando chove, se o meu terreiro encher d'água, eu não saí da minha casa para nada, eu fico presa. Igual eu fiquei. Eu senti, eu sofri ali, é sofrimento. Quando eu estava ali dentro daquela água, naquela lama, com aqueles ratos, aquelas baratas em cima de mim, caindo tudo, sem poder fazer nada. Não teve ninguém, só Deus. Eu agradeço a Deus, porque me deu a chance de sair de ali com vida, porque eu não gosto nem de falar. Aí é muito triste o que eu passei, o que eu sofri ali. Agora, devido o tempo para trás, veio a chuva de novo. A primeira coisa foi entrar lá em casa de novo. Eu perdi o encanto da casa de mexer, porque devido a essa chuva, eles falaram comigo que eu tinha que fazer a minha casa por cima, trabalhando com essa cuidadora de idoso. Eu conseguindo dinheiro, renda, para poder fazer a minha casa por cima, veio, no decorrer dos tempos para trás, agora, essa chuva de novo. Encheu de novo lá em casa, a água foi lá em casa. Está aí, porque eu tenho o protocolo do Cras, que falou que na época a gente ia ter auxílio para os materiais, que a gente foi perdido. Eu perdi muito material de construção, foi muita coisa embora. Não tive nada. Não teve retorno do Cras, não teve nada. Então, a gente ficou, estava lá em casa até hoje. O papel do protocolo do Cras. Então, foi um descaso total. Ninguém foi. O prefeito nem sequer foi tomar conhecimento do pessoal que ficou alagado na Lambari. Ele esteve na nossa rua, nem na nossa casa ele foi. Eu fico triste com o descaso dele. A gente é morador de Sabará. Eu sou criada aqui. Ele sabe a história de vida. Ele foi amigo de infância da minha mãe. Ele conhece a história da minha mãe. Se a minha mãe tivesse aqui viva a Vera Maria Mendes, talvez ela não ia a favor do movimento. Mas ali entra em diálogo com ele, porque os dois eram amigos de infância. A minha vizinha aqui, a Zezé do bar do Wilson do Aracan, coitada, ela estava em depressão. Ela tem pânico, porque ela machucou. Ela correu, subiu o barranco, pessoal. Hoje em dia, ela não quer nem mais morar na casa dela. É triste. A nossa situação aqui da Lambari aqui, não é um descaso total. Agora, ele mesmo falou que ia faltar a rua Lambari, colocaram esse moledo aí vermelho. Quando chove, carro não entra, carro não desce. É um descaso total. A gente hoje não teve um retorno. Eu fico assim, sem saber, porque na hora de votar, a gente subia ele nas ruas, ele subia a rua. Eu fui, eu trabalhei na campanha. Eu fiquei dos lados. Eu fico muito nervosa, eu fico muito tensa, porque tem muita coisa para falar e eu não consigo, porque eu fico muito agitada só de pensar nisso. Senhora Eliane, Eliana, eu agradeço o compartilhamento da sua vivência, da sua história de vida. Inclusive, vi aqui que a senhora é filha da Vera Maria Mendes, que dá nome à associação, que motiva, na verdade, esse grupo a se organizar em prol da luta pela moradia. Da sua fala, Eliana, fica claro também para a gente o quanto é importante pensar nessa questão da habitação, porque a falta dela gera outros problemas públicos, inclusive problemas de saúde pública, como casos de depressão, como muitas vezes alcoolismo. As pessoas vão ficando em situações de desespero e vão vendo as águas se aproximarem, o tempo de chuva e a falta de acesso, registrada também na sua fala, e o descaso da administração municipal em mesmo tentar entender e pensar possibilidades de trabalhar melhorias na área habitacional. Então, muito obrigada, Eliana. Nós vamos passar agora para mais um depoimento, agora da senhora Débora Cristina Andrade da Silva. e peço, Eliana, que a senhora possa permanecer conectada para escutar até o final da nossa audiência, para a gente poder, inclusive, gerar aqui os requerimentos que vão ser direcionados à Prefeitura Municipal de Sabará. Débora, boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar um pouco da minha história. Sou nascida e criada aqui em Sabará, General Carneiro. Tem 27 anos que eu moro aqui. Atualmente, eu moro com a minha esposa e meus dois enteados de 5 e 6 anos. Moramos de aluguel. Nenhuma das duas está tendo condição, no momento, de ter comprando alguma coisa, alguma terra, alguma coisa. A gente entrou no movimento, porque as coisas estão difíceis. A gente está vivendo de ajuda, ajuda com cesta básica. Até do movimento mesmo, a gente está tendo ajuda para estar conseguindo manter, porque a gente paga aluguel, paga água, paga luz, entendeu? E as coisas não estão fáceis. Eu estou com os problemas de saúde, eu faço um bico, eu vivo de bico, ela também. Eu capi no lote, faço o que for possível, mas, ultimamente, eu estou gastando muito com medicamentos, essas coisas assim, e não está dando para estar adquirindo algo nosso, para estar construindo uma vida, porque as crianças estão crescendo e está muito difícil mesmo. E a gente agradece o apoio de vocês aí para estar dando a palavra para a gente estar falando, contando um pouco da minha história, entendeu? Pelo fato de eu ser lésbica, isso está afetando muito, porque é muito preconceito. Então, para mim, estar conseguindo as coisas, é muito difícil mesmo. Então, eu vim contar um pouco aqui da minha história para vocês. Muito obrigada, Débora. É importante os relatos de quem vivem essa realidade, e anseia também por uma atitude do poder público em âmbito municipal, em âmbito estadual, e das complexidades da vida da gente, cada uma com a sua especificidade, as questões que envolvem as crianças, que envolvem saúde, e que, certamente, a política pública pode nos ajudar a resolver. Muito obrigada, viu, Débora? Silvana, vamos ver se a gente consegue conectar agora? Silvana, pode desabilitar o seu microfone. Oi, meu nome é Silvana, e eu quero contar um pouco da minha história. Eu fui criada e nascida aqui, meus pais também, e, assim, eu tive problemas de saúde, sabe? Precisei muito da prefeitura, né? Que é do Vander, que ele vivia dentro da minha casa, quando, assim, a gente foi criado junto, bem dizer, criados juntos. E ele almoçava, tomava café com a gente, tudo, era aquela pessoa maravilhosa, antes de ser um prefeito, né? Só que, depois disso, eu tive esse problema de saúde, precisei dele, fui até ele, eu tive um câncer de mama, eu retirei a minha mama, eu fui atrás dele, pedindo ajuda, pedindo uma moradia, porque eu não tinha onde eu morar, porque meu marido me largou por causa disso, e, assim, eu sofro até hoje, né? Estou me recuperando, estou fazendo para o direitinho, graças a Deus, meu cabelo caiu, e agora está crescendo, graças a Deus. Só que agora já deu um outro nódulo, entendeu? No fígado, e, tipo assim, a gente precisa, né? De um carro para levar a gente no hospital, às vezes, esse tipo de coisa assim. E, quando a gente vai pedir eles ajuda, eles não querem. Eu moro de aluguel, eu ganho um salário mínimo, eu pago água e luz, eu não estou tendo condições de comprar remédio, que eu tenho problema de pressão, tenho trombose, eu tenho angina. Então, quer dizer, são muitas coisas. E morando de aluguel, com mil reais e fazendo isso tudo, não dá para nada. Então, eu preciso de uma moradia. Eu preciso que isso saia para a gente, porque ele sempre foi uma pessoa bacana, entendeu? E é impossível, e ele vai correr dessa agora, e não vai ajudar a gente. Senhora Silvana, obrigada pelas suas palavras, pelo seu depoimento. Toda a minha solidariedade aí na sua luta, em busca de uma melhor saúde, essa luta contra o câncer, que todos nós sabemos não é fácil, exige muito, muito do sistema de saúde, muito individualmente de cada um. Então, nossa solidariedade. E fica aqui registrado o seu pedido de atenção ao município de Sabará, para que possa te ajudar. Pensando as estratégias para te dar mais dignidade, para te dar direito a uma questão habitacional, que vai certamente poder dar mais qualidade de vida para você e para a sua família, nesse momento, inclusive, tão difícil que você está enfrentando. Obrigada aqui pelo seu compartilhamento. Gente, a nossa audiência, ela está sendo transmitida, e tem muitas pessoas nos acompanhando através das redes sociais. Eu recebi aqui alguns comentários, que eu vou fazer a leitura aqui, antes de passar para o senhor Paulo Lamarck. São comentários aqui, vários, eu estou lendo alguns, depois a gente faz mais algumas leituras. O Arley Vinícius está dizendo aqui, queremos o projeto habitacional em Sabará, Minas Gerais, não aguento mais morar de favor. A Maria Santos, ela diz, não tenho casa devido à incompetência da prefeitura. A rua não possui rede de esgoto e danificou minha casa. Trabalho só para pagar aluguel, estou passando dificuldades. Diz Lene Cristina, a população ribeirinha de Sabará sofre há anos. Maria de Santos, somos gente e gente precisa de moradia. Ela ainda completa, estão nos tratando como leigos. Olha que interessante, não é, dona Maria de Santos? A senhora sabe que a senhora tem direito à habitação e sente sendo tratada como leiga. Maria Ferreira, falta de interesse com a população sabarense. Patiola, os moradores de Sabará não têm como ter casa e necessitam desta área. Joaquim, um total abandono do prefeito Wander Borges. O povo está vencido, mas essa galera não. Eu vi que hoje o deputado Mauro quer investir em Sabará. Todos de olho nessa verba. Vamos acordar, Wander. Lucinéia de Jesus, obrigada, doutora Ana Paula, pela sua fala. Cláudia Santos, obrigada, deputada, por estar acolhendo os habitantes de Sabará, por estar nessa associação, por estar com a nossa associação. Bom, gente, aqui são alguns comentários, nós vamos lendo mais alguns no decorrer aqui das falas, das intervenções, mas são todos comentários no sentido do apelo a uma escuta e a uma proposta de habitação no município. Agora eu vou passar a palavra para o ex-deputado estadual, Paulo Lamarck, que também é engenheiro, que é consultor, que tem já uma longa trajetória em volta aos movimentos de habitação, especialmente os movimentos de habitação de interesse social no município de Belo Horizonte, enquanto vereador, apresentou aqui, enquanto vereador também no município, trabalhou vários aspectos voltados à área de habitação, enquanto deputado estadual aqui na casa, vários projetos, coordenou fóruns temáticos, trabalhou na comissão de assuntos municipais, discutindo, inclusive, justamente essa interface da questão da habitação nos municípios e, portanto, a necessidade de ter o Estado trabalhando favoravelmente para harmonizar os interesses e dar viabilidade, inclusive, a cessão de espaços de âmbito estadual para que os municípios possam construir as suas habitações. Certamente, Paulo, se não tiver aí no seu script, eu peço para você colocar aquele debate profundo que foi feito ali no Capitão Eduardo, uma vitória da população que foi trabalhada e movida pelo senhor aqui nessa casa legislativa. Então, passo a palavra para o seu pronunciamento. muito obrigado, deputada Ana Paula. É sempre um prazer, sempre uma honra voltar a essa casa legislativa e essa honra é revestida de grande satisfação ao compartilhar o espaço com vossa excelência como parlamentar que está se ensinando nessa legislatura de maneira objetiva, assertiva, resolutiva com o que conduz as temáticas e enfrenta. Então, da sua pessoa eu quero saudar esse parlamento estadual. Gostaria de saudar a todos e todas presentes aqui na pessoa do meu também amigo caro Freijo Vander que trava lutas intensas e permanentes na defesa do povo pobre o direito à habitação da divinidade e a moradia representa para todas as famílias. A minha presença aqui se dá por essa trajetória acumulada que a deputada Ana Paula de maneira generosa eleitou se dá pelo fato de eu ter passado a estudar o urbanismo uma questão fundamental na organização dos municípios e também que temos uma fronteira entre o município de Belo Horizonte e o município de Sabará exatamente na região em que temos uma atuação em que habitamos é o meu caso também o caso da deputada Ana Paula Siqueira conhecemos bastante bem essa divisa da região leste de Belo Horizonte com o município de Sabará e por conhecer a potencialidade do município e por acompanharmos historicamente não se trata deste mandato mas existe um tempo longo em que o município de Sabará vem deixando de executar instrumentos urbanísticos que estão disponíveis no ordenamento jurídico nacional e também no ordenamento jurídico estadual deixando de aproveitar boas oportunidades para a cidade que desenvolve a cidade mas principalmente de dar boas oportunidades para melhorar nas condições de vida e da dignidade da população dessa questão eu não sei se é possível o compartilhamento de imagem aqui em uma audiência pública é uma coisa viável? Sim se for possível e tiver a condição eu farei aqui algumas imagens elas me parecem bem interessantes enquanto a área técnica eu me orienta eu queria partir de um ponto muito comum às vezes a gente brinca assim não tem jeito de colocar Belo Horizonte dentro de Sabará e não tem mesmo porque na realidade o território da capital é maior que o território do município de Sabará Paulo só para registrar já está disponível aí para você a exibição já posso compartilhar por favor obrigado então eu estou mostrando aqui para vocês o mapa da região metropolitana de Belo Horizonte Belo Horizonte é esse número 2 aqui central na região metropolitana e Sabará é o número 29 o que eu quero dizer são municípios quase do mesmo tamanho realmente não é possível colocar Belo Horizonte dentro de Sabará Belo Horizonte é um pouco maior cerca de 10% maior de Sabará Belo Horizonte é 330 mil quilômetros quadrados aproximadamente Sabará 300 mil 300 e poucos mil quilômetros então Sabará é uma qualquer coisa menor do território de Belo Horizonte mas com uma população muito muito menor pois bem quando a gente avança na visão em relação à região metropolitana eu quero apresentar aqui para vocês o mapa aqui nós temos já uma vista de satélite né do encerrando o tempo só para concluir pode pode seguir Paulo ok nós temos aqui onde eu estou passando o mouse é bem a divizinha de Belo Horizonte e de Sabará então a gente tem é uma região muito densamente ocupada em Belo Horizonte seguida por uma área bastante verde onde nós temos terrenos privados e alguns terrenos públicos então o terreno da Coab está aqui nessa região é uma região de pressão de pressão da expansão do território urbano porque se encontra exatamente entre uma área altamente adensada do município de Belo Horizonte e as áreas adensadas aqui você tem Nações Unidas o centro de Sabará está aqui bem próximo você tem Fátima aqui então é uma região que sofre uma pressão e naturalmente ocupações então existem muitas ocupações que se reproduzem aqui próximo a rodovia a estrada de Sabará bem junto ao leito do rio que é onde a senhora que me antecedeu relatou essa situação desesperadora de ver as águas subindo e tomando conta das suas residências e atingindo as famílias e esta grande faixa privada ela é loteada de uma maneira bastante pontual seguindo os interesses dos proprietários que é algo que consta pelo menos formalmente a uma empresa loteadora que vai loteando eu gostaria de apresentar uma foto que ela é muito esclarecedora dessa situação aqui veja bem isso é uma foto que nós estamos enxergando todo o território do Sabará ali daquele alto de Fátima para em direção a Belo Horizonte então a gente tem aqui aquelas torres do alto Boa Vista que é bem na divisa de Belo Horizonte Paulo Lamarck um momento nós estamos visualizando aqui o mapa não estamos visualizando a foto a orientação técnica é para que descompartilhe a tela e compartilhe novamente com a outra foto abriu a foto não 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 tem problema abriu? abriu? ainda não abriu? meu solitary é para o círculo não não é para luma av validem irena podem assim abrimos a foto? sim muito bem nós temos aqui uma vista que vai do alto de Fátima em direção a Belo Horizonte toda essa área espero que vocês estejam vendo ela vem desses prédios aqui no alto que cortam o horizonte isso aqui é a divisa de Samará com Belo Horizonte região chamada Alco Boa Vista até chegarmos aqui bastante próximo do ponto de vista incluindo a área do cemitério pertence a privados ao que consta a grande maior parte desse território é apenas um privado, apesar de ter muita especulação sobre propriedades dessa pebreira enfim, é uma ampla área não ocupada em terrenos de claro que tem interesse ambiental e há que se preservar todos os interesses ambientais mas uma área bastante interessante para expansão imobiliária e vai sendo fracionada lentamente segundo o interesse econômico dos proprietários a área aqui em cima já é uma área pública o interesse econômico dos proprietários a exemplo destas áreas vou abrir outras agora vou apresentar uma visão ao contrário essa vista ela nos apresenta já do alto de Fátima olhando em direção ao centro de Sabará e a gente vê várias áreas que são o resultado da ausência de política habitacional estruturada no município praticamente todas essas áreas são áreas ocupadas de maneira não planejada não organizada gerando um passivo urbanístico enorme para o município de Sabará condições de vida precárias para boa parte da população que aqui habita e inclusive denúncias anônimas que tem chegado a nós dão conta de que parte dessas regiões inclusive abrigam vertentes de milícias que fazem loteamento clandestino com uso intensivo de equipamentos e de força inclusive armada então a ausência do Estado no planejamento da expansão humana do território gera todas essas mazelas que passam pela precariedade do ser humano a falta de dignidade na ocupação mas também pela criminalidade associada lamentavelmente a uns poucos que querem se aproveitar e se beneficiar da omissão do poder público e da necessidade da população eu tenho um brevíssimo vídeo que eu gostaria de fazer com os senhores e com as senhoras que é bastante ilustrativo também dessa situação se eu ver se ele abre aqui é assim aqui nós temos uma visão aérea da região onde a gente pega aqui parte do imóvel da Coab mas também temos imóveis privados aqui nos dando a dimensão da imensidão de áreas não ocupadas no município de Sabará áreas privadas e áreas públicas que poderiam ser objeto de uma política estruturada de ocupação planejada do território urbano beneficiando a população se utilizando dos instrumentos já previstos na legislação urbanística mas que infelizmente a gente não percebe no município de Sabará essa não vou dizer intenção mas a gente não percebe essa efetivação porque tão tão importante quanto a a intenção do gestor é a ação que ele executa no fato no fim das contas e fica nesses momentos breves que a gente ocupa o espaço público são os resultados os legados que a gente pode deixar para a população e para gerações vindouras então é uma fala de alguém que estuda essa questão já há bastante tempo e que olha com uma grande preocupação mas também vê grandes oportunidades em função da disponibilidade de terra e da disponibilidade de instrumentos já previstos de legislação para que o município caso assim o decida execute políticas serão muito favoráveis a essa população que está sofrendo pela falta de habitação que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição parabenizar a deputada parabenizar a todos que estão na luta organizada pela habitação popular que é um direito de todos muito obrigado Muito obrigada Paulo Lamarck pela presença pelo esclarecimento inclusive as imagens nos ajudam a compreender bem que há condições de se pensar de forma estruturada organizada com respeito à população sabarense sabarense uma política de habitação que possa realmente trazer dignidade e garantir direitos nós escutamos aqui o Paulo que inclusive foi vice-prefeito de Belo Horizonte conhece bem dessa estruturação de questões de políticas públicas e a gente acredita Paulo que esse seu depoimento essa análise esses estudos que foram aqui apresentados podem colaborar bastante para o relatório final que esta comissão vai fazer para encaminhar ao senhor prefeito Vanderborges uma vez que não se faz presente aqui conosco antes de passar a palavra ao companheiro Freijo Vander eu vou ler aqui também mais alguns algumas manifestações que chegaram gente as redes estão assim registrando um volume muito grande então a gente está realmente trazendo algumas aqui à medida da possibilidade o Vanderlei diz estamos querendo melhor para o futuro das nossas famílias e nossas crianças a Lara Emanuele precisamos de atenção as chuvas já já vão chegar e o desespero chega junto horrível quando o tempo fecha e a gente não consegue nem dormir o Saltú Ribeiro diz eu faço parte desse movimento e já não aguento mais ficar pagando aluguel tenho que escolher entre pagar o aluguel ou comer um pedaço de carne a Simone Letícia obrigada deputada Sabará precisa de pessoas como você e aí gente nós estamos num momento que é um momento muito peculiar da nossa vivência das nossas vidas que é esse momento da pandemia se estivéssemos em tempos normais onde o nosso convívio estivesse permitido a gente pudesse se reunir aqui nos plenários da Assembleia estas falas estariam sendo feitas por cada um de vocês nos microfones aqui da Assembleia mas infelizmente por questões sanitárias nós estamos impedidos de receber grupos grandes aqui na casa então essa é a forma que nós temos de dar voz a cada um de vocês moradores pessoas ligadas a movimentos estudiosos secretarias de estado para que a gente possa ainda assim mesmo nesse momento de pandemia ouvir e dar voz a cada uma e cada um de vocês Freijo Wander vou passar agora a palavra para o senhor Freijo Wander que é coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais Freijo Wander Luiz Moreira Freijo Wander o senhor mesmo pode desabilitar o microfone aí muito obrigada agora desabilitei então boa tarde deputada Ana Paula boa tarde Paula Mac boa tarde Devanilson Silvana Eliana Débora todos e todas que estão participando aqui é quem está nos acompanhando via internet então é só precisando um detalhe aí deputada Ana Paula atualmente eu não sou coordenador da Comissão Pastoral da Terra atualmente eu sou agente pastoral e assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais já fui da coordenação mas isso é detalhe primeiro deputada Ana Paula parabéns por você estar acolhendo nesse clamor justo e legítimo de milhares de famílias do querido município de Sabará né pra quem não me conhece eu sou Freijo Wander Luiz Moreira né sou Freij há 37 anos sou padre também dos Carmelitas há 27 anos aliás hoje deputada Ana Paula é um presente que eu estou recebendo porque hoje dia 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo é a padroeira dos freios carmelitas e das freiras carmelitas de quem é cultiva e vê valor na espiritualidade carmelitana então tá celebrando o dia de Nossa Senhora do Carmo aqui lutando por esse sagrado direito que é moradia própria digna adequada pra mim é uma alegria né eu assim tenho a alegria e a responsabilidade de estar na luta ao lado dos pobres há mais de 30 anos lutando pelo direito à terra né por reforma agrária para que os povos e comunidades tradicionais os indígenas os quilombolas conquiste reconquiste melhor dizendo os seus territórios né e também nos últimos 15 anos deputada Ana Paula diante de ouvir os clamores ensurdecedores das milhares de famílias né só em Belo Horizonte no Brasil são 7 milhões de famílias que vivem debaixo da pesadíssima cruz do aluguel que vivem debaixo da pesadíssima cruz da humilhação que é sobreviver de favor ou nas ruas ou em área de risco conforme as companheiras aqui nos deixaram emocionados ao comentar aqui né a partilhar conosco diante desses clamores nos últimos 15 anos eu senti um apelo muito forte de Deus e das pessoas que lutam por e acabei abraçando também a luta pela moradia então nos últimos 14 anos e com alegria eu digo que só em Belo Horizonte Paulo Lamar que companheiro de jornada conhece muito bem é isso só em Belo Horizonte eu queria recordar aqui para todos que estão participando só em Belo Horizonte nos últimos 14 anos 119 ocupações né com o apoio da comissão pastoral da terra dos brigados populares do movimento de luta nos bairros vilas favelas com apoio da associação dos arquitetos sem fronteiras de uma grande rede de advogados e advogadas populares né uma grande rede de apoio o povo em 119 ocupações só em Belo Horizonte construiu nos últimos 14 anos mais de 30 mil moradias mais de 30 mil moradias Paulo Lamar que sabe muito bem que no final do primeiro ano de mandato do atual prefeito Calil há quatro anos atrás ele acabou assinando um decreto reconhecendo como comunidades de interesse social 119 ocupações onde estão cerca de 30 mil famílias né por que que eu tô mostrando isso aqui porque eu tenho que dar os parabéns né a todo o movimento aqui da associação Vera Maria Mendes Sabará né na pessoa do Vander News aqui eu cumprimento toda a associação movimento habitacional Alto Vera Cruz todas as pessoas essas mais de 400 famílias vocês estão de parabéns por estarem se unindo se organizando é juntos misturados unidos e organizados que a gente supera a essa essa montanha de sofrimentos de injustiça e conquista esse direito elementar né pelos depoimentos aqui deputada Ana Paula a gente fica comovido de ver o que a a violência a violência que a falta de moradia causa na vida das pessoas né é e aliás eu aproveito aqui pra é gostaria do fundo do meu coração de enviar aqui uma um abraço né os meus cumprimentos a Débora né que teve a coragem está tendo a coragem de se auto é apresentar aqui como lésbica parabéns Débora né eu quando o Supremo Tribunal Federal é há 10 anos atrás definiu a constitucionalidade da união civil homossexual eu escrevi um texto e concedi uma entrevista e por isso sou perseguido mas com alegria é ninguém quero dizer aqui na pessoa da Débora ninguém tem direito de discriminar discriminar outra pessoa por uma orientação sexual como afetiva nós temos que respeitar a diferença de orientação sexual né está escrito na Bíblia várias vezes Deus não faz distinção de pessoas Deus não discrimina ninguém todos até o Papa Francisco já disse nós temos que respeitar acolher e amar ninguém tem o direito de ficar julgando aí olha o Paulo Lamarck mostrou aqui obrigado Paulo por ter pela sua análise aqui mostrando as fotografias aí Paulo Lamarck mostrou claramente a grande injustiça que o atual prefeito Vanderborges de Sabará né e eu já sei que em Sabará parece que tem uma alternância lá né entre a família do Vanderborges e a Fantine eles vão se alternando no no poder olha gente o povo de Sabará precisa se libertar e tem que escolher os melhores candidatos não pode a gente permitir em uma cidade do Brasil nenhum ranço de coronelismo nem de populismo e as pessoas ficarem sempre nas mãos de duas ou três famílias que vão se revezando assim e aí vem essa situação aqui uma tremenda desigualdade social uma injustiça tremenda se reproduzindo cotidianamente em Sabará Paulo Lamarck mostrou aqui que tem terreno sim suficiente que poderia estar sendo do espaço para uma construção de um grande sério programa habitacional com participação popular isso é que é necessário quando eu fiz teologia em São Paulo deputada Ana Paula foi na época dos quatro anos da prefeita Luiz Herondina em quatro anos lá ouvindo o povo em mutirões acolhendo os clamores dos movimentos de moradia da pastoral de moradia e tudo em quatro anos a prefeita Luiz Herondina construiu junto com o povo a prefeitura arrumando os terrenos e doando os materiais e o povo em mutirão construindo em quatro anos mais de 70 mil moradias então é possível sim nós temos que esfregar no nariz do prefeito de Sabará Vanderborges porque não pode continuar essa injustiça aqui não né a companheira quase chorando aqui falando ó gente eu já não tô perdendo o sono com medo das próximas chuvas que tá vindo né e quero dizer também olha hoje cedinho mesmo eu recebi um vídeo do Papa que o Papa gravou ontem oito minutos e o Papa Francisco dizendo assim ó a igreja e todos os padres as freiras todas as pessoas que são católicas convidando inclusive as pessoas que são de outras igrejas cristãs para se irmanar e lutar junto com os movimentos sociais populares na defesa dos pobres não apenas para os pobres não basta a gente ser não pode ser assistencialista nem populista é preciso a gente lutar com os pobres né dialogando juntos e aí eu queria expressar vivamente aqui a minha alegria por estar participando aqui queria dizer explicitamente aqui para o movimento da associação Maria Vera Maria Mendes né para todo o movimento habitacional Alto Vera Cruz pode contar comigo Frey Gilvander com a comissão pastoral da Terno que a gente pudesse somar nessa luta aí porque essa é uma injustiça que a gente tem que superar o Papa Francisco fala que a gente tem que lutar por colocar em prática três T's todo mundo toda a família ter terra ter teto moradia digna própria adequada e ter ter trabalho trabalho digno com salário justo que não seja trabalho escravizante né então a gente não pode tolerar essa grande injustiça que é as cidades serem cidades empresariais onde poucas pessoas vivem numa imensidão em mansões em apartamentos luxuosos né grandes avenidas e depois a grande a maior parte da população viver amontoadas nas periferias e debaixo da cruz do aluguel o Deus da vida quer vida e liberdade em abundância para todas as pessoas e não tem como a gente ter vida e liberdade se a gente se todo mundo não tem um pedacinho de terra uma moradia digna para poder viver em dignidade né eu ouço muito no meio das ocupações o povo dizendo assim olha é uma família uma pessoa sem casa é como um passarinho sem ninho voa 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 e não tem onde se assentar então parabéns a todo mundo que está lutando por essa luta agora atenção aqui não basta a gente se unir e fazer as reuniões abaixo assinado e cobrar isso é importante agora a gente tem que fortalecer na luta para aumentar o poder de pressão porque na sociedade nossa na prática os poderes muitas vezes só atendem os gritos dos pobres quando a gente faz igual o enxame de abelhas né eu comecei citando aqui o exemplo dessa 119 ocupações de Belo Horizonte que em 14 anos construíram 30 mil moradias então é possível sim né não achemos que é impossível e na divisa com Sabará nós temos o exemplo as ocupações da Isidora quatro ocupações Rosa Leão com 1.500 famílias ocupação Esperança com 2.500 famílias ocupação Vitória com quase 5.000 famílias ocupação Helena Greco com mais de 300 famílias né estão conquistando na raça e na luta né enfrentando ameaças de despejo enfrentando ameaça de tropa de choque enfrentamos oito anos do prefeito Márcio Lacerda mas o povo está lá construindo mais de 6.000 moradias nas quatro ocupações da Isidora aqui ao lado de Sabará Belo Horizonte Zona Norte encontrando também com Santa Luzia então que a luz e a força divina nos guiem e guiem todos nessa luta e que ninguém caia na tentação de desistir porque uma das coisas que eu já aprendi na luta se a gente ficar de braço cruzado cabeça abaixo ou só pedindo assim ajoelhando ah prefeito me dá uma casa a gente não vai conseguir agora quando os pobres param de ficar ajoelhados se levanta e de cabeça erguida com o dedo em ristos faz um enxame de abelha se une e se organiza para lutar conjuntamente e grita em alto e bom som e exige dos poderes públicos aí toda luta se transforma em resultado positivo nenhuma luta é em vão a única luta que a gente perde é aquela que a gente não trava ou então aquela que as pessoas desistem mas quem continua lutando né contando com a participação das verdadeiras lideranças dos movimentos sociais populares das forças vivas da sociedade conquista conquista e conquista então espero que a luz e a força divina continuem nos guiando para que em breve a gente possa ter a conquista e que eu sei muito bem que não são apenas 450 famílias em Sabará eu sei que o déficit habitacional no município de Sabará são milhares de famílias e o Deus da vida não quer isso conte com o Frei Gilvander aí e vamos para frente com essa luta porque essa luta só pode terminar conquistando a moradia último detalhe é o seguinte de todos os direitos humanos fundamentais que toda pessoa humana tem direito né o direito à terra e o direito à moradia são fundamentais porque eles são bases a partir da conquista de um pedacinho de terra e de uma moradia fica menos difícil a gente conquistar os outros direitos direito à saúde educação ao respeito a superar o racismo a discriminação e tudo então de parabéns todo mundo que está lutando por dois direitos fundamentais que é terra e moradia conte comigo um abraço de Frei Gilvander muito obrigado deputada Ana Paula e parabéns mais uma vez por estar junto nessa luta Ana Paula muito obrigada Frei Gilvander pela sua contribuição pelas profundas reflexões pela história né que o senhor compartilha aqui conosco de acompanhamento de outras situações de outros municípios mas que hoje comemoram o direito à moradia que veio de muita luta de organização de soma né de mãos dadas a pessoas que realmente acreditam e que querem que a justiça aconteça quero registrar aqui Frei Gilvander que quando eu recebi no meu gabinete o Wander Nilsson e o Rafael eu tive a oportunidade também de fazer uma live com eles né e com outros representantes do movimento escutei muito da realidade dessas pessoas eu fiquei muito comovida eu fiquei profundamente me sentindo comprometida em trazer esse debate aqui para a Assembleia que é a Casa do Povo para que a gente possa de fato fortalecer essa luta estabelecer o diálogo e construir de fato as alternativas como membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte eu também não posso me furtar das lutas que geram dignidade que geram respeito que promovem a paz e a justiça na nossa sociedade então também como membro da Comissão Arquidiocesana eu me senti responsabilizada em convocar essa audiência em propor esse diálogo com o município que não se faz presente lamentavelmente né mas que a gente quer deixar aqui a demonstração para todos e todas do movimento contem conosco contem com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o nosso mandato e com a nossa convicção de que justiça não se faz sem paz e paz não se conquista sem justiça então muito obrigada Feliz Jovani pela sua participação antes de passar a palavra para o líder comunitário e membro do conselho fiscal da associação Vera Maria Mendes do senhor Marco Antônio Rios eu vou ler aqui mais alguns comentários comentário agora da senhora Silvana Aparecida estamos fazendo valer nossos direitos não somos invasores Rita de Cássia moradia e direito de todos Júnior moro ao lado do córrego Malheiros e não durmo quando chove já fui trabalhar com dois dias sem dormir Rosângela Nascimento preciso sair do aluguel essa é uma oportunidade Deus abençoe vocês Renata Paula é de pessoas assim como a deputada que precisamos para nos fortalecer na nossa luta Crisleine Maria uma pessoa trabalha o mês todo recebe pega o dinheiro paga 500 reais de aluguel tem água e luz e o que sobra para comer às vezes não temos nem para o remédio porque nem remédio no posto conseguimos a Berenice agradece a deputada pela por representar é é é verdade o povo só de ouvir falar em chuva muitos não dormem olha gente que absurdo e a Sônia diz parabéns padre falou tudo Deus te abençoe e abençoe por nos defender por defender a humanidade agora eu passo a palavra para o Marco Antônio Rios que está presente aqui conosco na Assembleia pessoal boa tarde a todos e a todas primeiramente agradecer a nossa deputada Ana Paula Siqueira ter aberto esse espaço de diálogo e com tristeza eu quero deixar um registro a justificativa que o prefeito Vanderborges da nossa cidade de Sabará encaminhou para essa casa é que está organizando o aniversário da cidade aí eu quero deixar uma pergunta será que existe aniversário ou festa de aniversário sem o aniversário antepresente porque essas quatrocentas e poucas famílias são da nossa cidade se nós vamos comemorar o aniversário da nossa cidade que essas famílias sejam as número um que essas famílias sejam representadas no aniversário da cidade e mais do que legítimo mostra o descaso do atual prefeito com o movimento popular e o descaso do atual prefeito com discussão com qualquer pessoa que seja eu estou aqui deputada com um plano de governo com um plano de governo da época candidato Vanderborges na qual na defesa civil ele deixa dois pontos atualizar o plano de gestão de risco para atuar preventivamente nas áreas de vulnerabilidade expandir a instalação de praca de sanalização nas áreas de risco para inibir invasões e atividade de risco e lá no planejamento de desenvolvimento e gestão ele deixa manter os estudos de projetos habitacionais de modo a garantir a sustentabilidade dos espaços de moradia dar prosseguimento às pesquisas para a criação de bancos de áreas públicas para ser utilizadas em programas projeto habitacional de interesse social no município olha quando era mais quando era criança até hoje o ditado popular é o seguinte falar até papagaio fala mas na nossa cidade o prefeito ele não só fala como ele também coloca no papel coloca no papel que discute com a comunidade e com a sociedade organizada nós já tentamos várias tentativas deputada de diálogo com o prefeito e as portas da prefeitura de portas fechadas e hoje aqui na audiência pública um convite que a senhora fez em nome da assembleia legislativa com todo o respeito ao aniversário da nossa cidade mas os principais aniversariantes estão no cramor do socorro quando você pega uma mulher que recebe um salário mínimo e o seu salário tem 50% de comprometimento ao aluguel e na nossa cidade não tem política habitacional como que nós vamos garantir a essa senhora que sofre um câncer que teve seus seios tirados como que nós vamos garantir uma fruta uma carne um tratamento digno e uma alimentação digna então deputada está na hora é o que o Frei Gilvan falou e ele está certo está na hora da sociedade mais do que nunca em Sabará se organizar e aí não vamos mais pedir pelo amor de Deus para o prefeito dialogar se ele quiser ele vai vir dialogar com o movimento porque o movimento vai dar resposta para ele vai ser nas ruas nós vamos ocupar as ruas e vamos começar a fazer uma discussão séria e mais pessoal isso tem que ficar registrado com muita clareza o terreno que nós tentamos fazer uma discussão de política habitacional na nossa cidade é o terreno da Coab é o terreno que tem especificação única política habitacional e isso é importante para nós isso é importante que esse terreno seja único e exclusivo para discussão de política habitacional o prefeito já foi deputado dessa casa ele sabe a importância de uma audiência pública quando abre diálogo com a sociedade e a partir de hoje deputada nós do movimento abrimos a porta mais do que nunca para a senhora e para todas as pessoas que querem de fato construir políticas ouvindo quem necessita porque são as pessoas que necessitam lá na ponta que tem que ser ouvidas são as pessoas lá da ponta que precisam indicar o caminho onde vai ser aplicado o dinheiro público e se existe se existe alguns acordos de portas fechadas só mais um minutinho por favor se existe algum acordo de porta fechada dentro da Coab e dentro e com o prefeito da nossa cidade Vanderbordes que venha discutir publicamente porque a nossa cidade e a população e os moradores da nossa cidade não vão permitir nenhuma barganha realizada de porta fechada para atender qualquer quesito que não seja unidades habitacional porque o terreno colocado deputada é um terreno da Coab o governador do estado precisa entender que esse terreno dentro da cidade de Sabará o prefeito precisa mandar para a Câmara um projeto habitacional construído com o movimento popular e com a sociedade organizada e aí sim nós colocarmos em pauta o que nós mais precisamos discussão de política pública de habitação que é o que o Frei Jovan colocou com muita propriedade da qual quero deixar o registro de agradecimento a terra existe é impossível é inadmissível nós ficarmos de braço cruzado vendo as pessoas indo para a rua para morar debaixo de viadutos onde não tem condições de comprar o terreno para construir as suas moradias então nós precisamos mais do que nunca a sensibilidade do prefeito e a sensibilidade dos políticos da nossa cidade para juntos construirmos o que mais nós precisamos política habitacional quero deixar o registro de agradecimento ao amigo e companheiro e ex-deputado dessa casa Paulo Lamac da qual nós acreditamos a importância dessa unidade a importância de técnicos está colocando para nós o que de fato é necessário mas também deputada quero deixar o registro de agradecimento a senhora desde o primeiro momento a senhora se colocou para ouvir e políticas públicas você constrói ouvindo as pessoas que precisam então deixe o meu registro domingo às 15 horas nós vamos realizar mais uma vez a nossa reunião do movimento queremos convidar a senhora para estar presente para junto o movimento apresentar mais e mais para as senhoras porque infelizmente essa audiência pública ela não pode acolher todos por causa da pandemia nós deixamos esse registro aqui mas é importante que as poucas pessoas que colocaram deputada são pessoas com falas verdadeiras são pessoas que estão sofrendo muito e aí o que mais deixa triste um vereador da cidade que é irmão do atual prefeito deixa registrado na tribuna lá da câmara que o prefeito não precisa construir mais nada depois que traz um viaduto para a cidade nós do movimento queremos deixar um registro nós não queremos nenhuma família da nossa cidade morando debaixo desse viaduto então nós pedimos socorro na construção de políticas habitacionais e que esse plano de governo apresentado então na época pelo seu pelo candidato Vanderbord que hoje é prefeito da cidade com certeza através desse plano de governo muitos votos foram conquistados então está na hora de colocar em prática e a prática a urgência é a prática do diálogo é a prática de transparência é a prática do enfrentamento de diálogo com quem quer que seja primeiro o mandato do prefeito acaba mas a vida das famílias da nossa cidade continua e deixo o registro final não existe aniversário nenhum sem a presença do aniversário antes então o que que nós vamos comemorar prefeito se o senhor não pode sequer mandar um representante para cá para essa audiência porque enquanto era somente com a comissão dos moradores que o senhor ah eu vou ligar eu vou fazer isso aquilo ok mas uma audiência pública onde tem a presença de várias pessoas nem o cadastro dessas famílias deputada a prefeitura se colocou à disposição para realizar nem para conhecer de fato a realidade de vida de cada uma dessas famílias então nós pedimos socorro sim né como membro da associação de Vera Maria Mendes nós colocamos presente e de mãos dada comandato Ana Paula Siqueira gratidão por tudo e a luta continua muito obrigada Marcos Antônio Rios que é membro do conselho fiscal da associação Vera Maria Mendes e registrar aqui de fato a nossa disponibilidade né em estabelecer esse contato esse diálogo com a administração municipal de Sabará peço aqui inclusive para que a nossa assessoria já possa redigir um requerimento encaminhando ao senhor prefeito as notas taquigráficas dessa audiência para que possamos futuramente cobrar também as providências dado que não se fez presente aqui para o nosso debate antes de passar a palavra para a senhora Salete de Oliveira assistente social da companhia de habitação do estado de Minas Gerais da Coab que nesta audiência pública representa o presidente da companhia senhor Bruno Oliveira Alencar eu vou passar a palavra ao Freijo Wander que gostaria de fazer um complemento nas suas colocações no que diz respeito ao lote né ao terreno aí desta companhia ok muito obrigado deputada por me ceder a palavra aí olha eu esqueci de falar uma coisa importantíssima na minha fala aqui obrigado Marco Antônio pela sua fala firme corajosa e verdadeira né pondo o dedo na ferida é isso mesmo gente nós temos que lembrar que o direito a moradia inscrito na constituição federal é o direito do povo de todas as pessoas do Brasil de todas as famílias e é um dever do estado estado entendido como os três entes é dever da união é dever dos estados governos estaduais e é dever também das prefeituras então o prefeito Wander Borges está feio na fita está cometendo uma grande injustiça que é deixar milhares de famílias sem casa no querido município de Ibirité mas também o governo de Minas através da Coab e Coab significa companhia de habitação do estado de Minas Gerais quer dizer ela tem a missão de fazer política habitacional só que nós estamos perguntando qual é a política habitacional que a Coab do governo de Minas está fazendo quantas moradias a Coab construiu em Belo Horizonte quantas moradias a Coab construiu nas 34 cidades da região metropolitana quantas em Minas Gerais dá para contar nos dedos assim em Belo Horizonte na região metropolitana nos últimos 20 anos me parece que nenhuma só uns poucos casos aí de auxílio auxílio moradia então eu quero alertar aqui deputada Ana Paula olha uma injustiça muito grande é porque nós estamos sabendo aí que o governador Romeu Zema está querendo vender a Coab pelo amor de Deus se já tem um déficit habitacional em Minas Gerais acima de 700 mil moradias são mais de 700 mil famílias sem moradia em Minas Gerais como é que vai vender ou privatizar a Coab não pode fazer isso não outra coisa com isso eu termino a Coab tem mais de 5 mil imóveis terrenos no querido estado de Minas Gerais tem terrenos em praticamente quase todos os municípios e como o ex-deputado Paulo Lamarck aí demonstrou a Coab tem muitos terrenos e grandes em Sabará tanto é que há dois anos atrás a Coab junto com o governo de Minas propôs para empresa Granja Verneca S.A. oferecer uma permuta oferecendo a fazenda Marzagão da Coab em Sabará oferecendo em troca para a Granja Verneca S.A. para repor as 50 hectares que estavam ocupadas lá então a Coab e o governo de Minas também tem responsabilidade e grande em liberar esses terrenos ou grande parte deles que a Coab tem no querido município de Sabará para que se faça de fato política habitacional porque não fazer uma política habitacional por exemplo a parceria da prefeitura de Sabará do prefeito Vanderborges com o governo do estado e o povo sai ganhando e todo mundo sai ganhando o caminho é por aí isso que eu queria registrar e cobrar aqui também obrigado por ter me cedido a palavra novamente querida deputada Ana Paula agradecemos Freijo Vander e vou passar agora a palavra a senhora Salete de Oliveira representando aqui a Coab registrar Salete que obrigada por estar aqui conosco desejo toda a nossa preocupação com essa questão da habitação no nosso estado nos municípios de Minas diversos Sabará hoje nós estamos fazendo um recorte específico para discutir a questão de Sabará mas nós temos tantos municípios em situação semelhante eu tenho inclusive um projeto de lei apresentado e que está tramitando aqui na casa um projeto que prevê a construção de unidades habitacionais de interesse social para mulheres vítimas de violência doméstica porque nós sabemos que a convivência das mulheres com seus agressores debaixo do mesmo teto infelizmente muitas vezes acaba culminando em feminicídio acaba culminando em situações violentas para as próprias mulheres para as crianças os adolescentes até idosos e nos preocupa de fato bastante esse debate essa sinalização que o governo do estado faz da desestatização da Coab inclusive eu tenho um requerimento aprovado aqui na casa realizaremos no segundo semestre uma audiência pública pela comissão em defesa dos direitos da mulher que é a comissão da qual eu sou presidenta aqui na casa uma audiência que vai debater os impactos para a política habitacional voltada a população de baixa renda as famílias monoparentais femininas que são muitas e as mulheres vítimas de violência doméstica em caso de extinção da companhia de habitação do estado de Minas Gerais pelo governo do estado queria registrar aqui na sua presença essa nossa preocupação acompanhamos recentemente uma audiência pública que aconteceu na comissão de participação popular cuja coab não se fez presente portanto não foi possível debater e aprofundar na questão desse processo de desestatização mas já registro aqui nessa oportunidade tantos assuntos e sabará não é menos importante para mim mas principalmente da importância que tem a comunia de habitação no estado de Minas Gerais para garantir as habitações especialmente de interesse social em tantos e tantos municípios como tem o nosso querido estado de Minas Gerais 853 municípios que inclusive gente não sei se vocês sabem mas hoje é o dia de Minas Gerais hoje se comemora o dia do nosso estado então aproveitar aqui também nesta tarde para dizer para vocês que o que é de interesse dos municípios é de interesse nosso aqui da Assembleia Legislativa de Minas é do interesse de cada um de cada uma dos nossos mineiros então Salete agora eu passo a palavra para você que está representando aqui minha colega de profissão assistente social que está representando aqui a Coab boa tarde a todos estão me ouvindo sim eu agradeço pelo convite por estar aqui falando em nome do doutor Bruno que está de férias e solicitou que eu viesse até aqui hoje primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos Freire Gilvander Paula Max Silvana Débora todos que estão presentes aí e dizer que assim eu me solidarizo com a história dessas famílias a luta pela moradia é uma luta que a gente sabe histórica e a moradia é a base de muitas conquistas para todas as famílias é a base de uma vida sustentável mas nesse contexto como todo mundo já colocou e a Coab está passando por uma situação difícil também a Coab é uma empresa pública e ela nesse momento durante todos os momentos ela é a executora da política habitacional que é definida pelo Estado e nesse momento o Estado não tem políticas habitacionais vigentes muito menos a Coab não tem nenhum tipo de política habitacional vigente passa por um momento muito delicado financeiramente com déficit grande de recursos com a carteira de financiamento a Coab trabalhou a maioria do tempo numa carteira de financiamento habitacional para famílias de baixa renda e aí altos níveis de inadimplência e segundo relatos da administração da Coab nessa situação mesmo de falência mesmo é uma situação de falência pela ausência de recursos e o que imediatamente impacta na execução da política habitacional que também não tem nenhum tipo de política habitacional vigente com relação o doutor o Frei Gilvander chamou atenção do terreno lá e falou da Isidora também o terreno que a Coab dispõe em em Sabará ele foi ofertado num acordo um acordo que foi um acordo judicial né para as 8 mil famílias foi em troca da manutenção dessas 8 mil famílias que residem na ocupação Isidora então esse acordo está em andamento então para que a prefeitura faça a prefeitura de Belo Horizonte faça a a urbanização né e para que a ação de reintegração de posse do imóvel não fosse feito foi feito esse acordo e em troca o estado entrou com esse terreno de propriedade da Coab lá então a Coab não dispõe de terreno em Sabará nesse momento né o terreno que a Coab tem está comprometido em troca da moradia dessas 8 mil famílias em Belo Horizonte que foi esse acordo judicial celebrado então assim infelizmente as notícias são essas né a gente precisa tratar em outros vieses que não nessa nessa questão desse terreno né ainda existente lá no município de de Sabará mas que já está comprometido para essas famílias é isso agradeço a todos Salete nós agradecemos aqui a né sua presença o informe que está sendo aqui compartilhado bom nós gostaríamos de aprofundar nesse debate mas a ausência da prefeitura municipal acaba nos impedindo um pouco de avançar mas esse terreno da Coab que está hoje né que é da Coab que está no município de Belo Horizonte de Minas Gerais desculpa no município de Sabará ele está negociado com o município de Belo Horizonte para atender se eu podia explicar novamente por favor microfone Salete ok é porque estava bloqueado novamente é existe um acordo judicial feito e que compromete esse terreno né ele é nível judicial mesmo mas é um terreno esse terreno já está completamente comprometido com essas 8 mil famílias de baixa renda lá da Isidora certo agradeço Salete pela sua participação e gostaria aqui de reafirmar aqui a nossa preocupação com a situação da Coab a situação de desestatização de dívidas de empresa quebrada né infelizmente saber aqui também da senhora que o estado né nesse momento nesse governo do novo não tem política alguma de habitação vigente só aumenta a nossa preocupação inclusive com o processo proposto de desestatização de uma companhia de habitação porque se não é ela quem vai se preocupar em prospectar recurso em fazer estudos e em garantir a política de habitação no estado quem quem vai fazer né então essa é uma dúvida que a gente vai certamente discutir numa outra oportunidade mas eu não posso deixar aqui que cada um dos mineiros e das mineiras que estão nos acompanhando saibam da preocupação e da seriedade que é um processo de desestatização de uma companhia tão importante para todos nós eu quero convidar agora representando aqui a secretaria de estado de desenvolvimento social o senhor Henrique Oliveira Carvalho que é superintendente de integração e segurança alimentar e nutricional do estado seja bem-vindo Henrique Muito boa tarde a todas e todos vocês me ouvem bem? Sim Com muita satisfação uma honra tremenda poder participar dessa conversa desse diálogo agradeço o espaço reforço aqui a importância desse momento desse papel fundamental que essa casa legislativa presta aos população mineira aos mineiros trazendo esse debate tão importante para que a gente consiga de fato propor pensar e trabalhar juntos soluções para esse direito fundamental como foi muito bem colocado e consiga atender de fato essas famílias com as quais eu me solidarizo é muito importante que a gente consiga pensar soluções para resolver esses problemas que são muito graves mesmo inicialmente eu queria apenas completar a fala da minha colega Salete servidora que a gente tem de fato um déficit nessa política habitacional política não consegue horizontalizar a redução do déficit habitacional e há muito tempo a gente não tem um plano vigente desde sempre infelizmente política habitacional é uma lei que essa casa legislativa já aprovou mas existe também de uma regulamentação e de acompanhamento sistemático revisão avaliação que não foi feito desde sempre e a gente tem a completa clareza disso estamos em vias de propor um de fato um plano habitacional uma política habitacional para o estado de Minas Gerais como um todo que vai ser discutido sim e apresentado para essa casa para que a gente consiga colher as opiniões as vozes que estão aqui representadas para que a gente consiga de fato ter aí sim uma política efetiva que pelo menos horizontalize em algum momento em algum momento em alguns anos enfim a resolução desse déficit habitacional para isso a gente precisa ouvir e é isso que a gente vem fazer aqui hoje estou à disposição para colher essas impressões essas vivências essas experiências que são fundamentais para a gente dentro do setor público dentro da burocracia conseguir construir soluções que sejam de fato efetivas eficazes e que atendam aos anseios da população esse é o nosso compromisso estamos aqui para isso infelizmente como a Salete também bem disse existe alguns limitadores que nos dificultam atender imediatamente esses problemas alguns de ordem mais prática como esse apresentado em relação ao terreno que já tem um compromisso feito mas também outros de ordem financeira que dificultam o acesso aos terrenos aí eu deixo registrado aqui a necessidade de trazer para esse debate não só a prefeitura que se mostrou ausente mas também o governo federal que detém principalmente o maior volume de recursos para poder ser alocado nas políticas públicas ficamos com o compromisso de fazer essa articulação de ir e buscar recursos junto com o município e aqui eu apresento as ações que nós temos propostas para isso primeiro é importante destacar que o papel do estado é um papel de articulador de fato como eu disse anteriormente o recurso está prioritariamente alocado pela união então é o governo federal que decide primeiro o desenho da política habitacional em âmbito nacional do qual a gente tem que aderir tem que seguir porque fazer política habitacional sem dinheiro também é muito complicado e aí a gente aguardou as definições do governo federal que demoraram a acontecer mas o fato é que agora nós temos a política definida então a gente consegue trazer essa política para dentro do estado de Minas Gerais e pensar na implementação e no avanço dessas políticas aqui no estado e aí o nosso papel fundamentalmente é esse o papel de articulador para trazer essas políticas para os municípios mineiros então a gente presta e está aqui disponível para isso um assessoramento técnico para os municípios para que a gente consiga de fato constituir essas políticas dentro do município já constituímos 16 só nesse ano 16 planos locais de habitação de interesse social e ficamos à disposição para entrar em contato com o município de Sabará ao final dessa audiência pública para instanciá-los e chamá-los à solução desses conflitos é importante também dizer que nós temos toda a política de assistência social necessária para atender essas famílias como foi relato da Eliana perdoe se eu errei o nome mas acredito que seja esse é uma situação gravíssima de violação de direitos que a gente precisa de fato atender também estaremos juntos no município para tentar ver a situação o que aconteceu para que a gente consiga prestar um serviço assistencial que seja de fato efetivo também no município também é nosso papel orientar o município nesse sentido guardo aqui esse compromisso para fazer esse contato com o município nesse sentido também do ponto de vista prático de ações voltadas para habitação o estado tem um programa importante de regularização fundiária que hoje é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que pode ser também chamado como ator de articulação para que a gente possa pensar como que a gente pode atuar nessa frente também e gerar de fato o mínimo de infraestrutura urbana que a gente consiga atender essas comunidades essas localidades a gente tem também um termo já de parceria firmado com o CAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo que prevê a assistência técnica gratuita para as famílias em vulnerabilidade social e que também pode ser um ator importantíssimo para ajudar nesses projetos de construção que porventura venham a acontecer a Salete bem disse em relação a esse terreno mas enfim a gente está disponível para poder ouvir a população se eles identificam algum outro terreno que não precisa ser necessariamente em Sabará mas só um terreno de posto do Estado coloco que a estrutura do Estado está à disposição para discutir pensar ver a possibilidade se eu pudesse só terminar pode concluir Senhora Deputada Obrigado Então a gente está à disposição para poder identificar o terreno se for possível fazer a permuta enfim alguma coisa nesse sentido que consiga atender as famílias estamos à disposição para fazê-lo também conto com as sugestões com as colaborações nosso papel aqui de fato é tentar colaborar contribuir e ajudar nós temos as nossas limitações mas nós temos também como a secretária a senhora Elizabeth Jucá que eu represento aqui hoje sempre diz nós temos muita boa vontade e o nosso objetivo são os mesmos a gente quer de fato apresentar soluções que transformem a realidade dessas famílias temos muitas dificuldades mas temos também muita boa vontade e muita enfim um corpo técnico também disponível para poder pensar soluções criar soluções e atuar no que for possível dentro dessa realidade muito obrigado fico à disposição Obrigada Henrique é importante trazer essa disponibilidade da CEDES em atuar como agente colaborador aí no processo de articulação entre os entes entre os interesses garantindo assim que a assistência às famílias e aos municípios possa acontecer quero registrar aqui e pedir Guilherme ou Henrique que você possa levar até a secretária Elizabeth Jucá o meu respeitoso cumprimento ela conversei diretamente com ela ela me explicou que estaria em agendas com o governador portanto não não poderia nos acompanhar aqui e sei também do esforço da CEDES em escutar as nossas demandas e tentar implementá-las sei também que o Estado apresenta aí inúmeras dificuldades mas a gente conta com sempre com a CEDES disponível para escutar para entender e eu espero que a gente tenha melhores condições de implementar quando a questão econômica não seja utilizada para algumas justificativas mas quero muito cumprimentar e agradecer a CEDES por essa sensibilidade estar sempre conosco e sempre disposta a ouvir e a construir algumas perspectivas eu vou passar agora a palavra para o presidente da associação Vera Maria Mendes Rafael de Souza Costa que está conosco aqui na Assembleia Legislativa para as suas colocações primeiramente eu venho agradecer ao senhor Paulo Lamarck a deputada Ana Paula Serqueira ao senhor Frei Jovan mas primeiramente eu quero deixar a minha gratidão pelo trabalho que a deputada Ana Paula Serqueira está fazendo em Sabará dando voz a essas famílias e deixar registrado a minha insatisfação pela falta do prefeito Vanderborges e sabendo ele também que essas falas da Salete da Coab seriam ditas e ditas sem a presença dele sem a presença dele pelo fato de nós podermos olhar nos olhos dele e ele dizer que existe uma roupa dentro do nosso guarda-roupa na nossa casa e essa roupa não é nossa e a insatisfação de escutar que o único terreno da Coab que cabe pontuar a política pública de habitação no nosso município está tendo está tendo contrapartidas sem o conhecimento da participação popular que é a comunidade de Sabará e se está tendo alguma negociação que se encerre agora porque se existe um terreno dentro do nosso município tem que ser discutido com a comunidade de Sabará não só o prefeito Vanderborges e vou deixar vou deixar claro aqui que é o seguinte nosso movimento de habitação o movimento Alto Bela Vista que foi criado a associação Vera Maria Mendes em pró de lutar pela habitação no nosso município vários anos nós podemos observar que a nossa cidade se mantém calada a nossa cidade aceita tudo o que acontece senhor prefeito Vanderborges nesse exato momento se levantou um movimento legítimo que luta por 456 famílias e todo dia recebe ligação para que aumente igual o senhor Freijo Vandis se gritar vai aparecer 3 mil e eu acredito que não é só 3 mil e senhor prefeito Vanderborges antes de citar que o nosso terreno o terreno da Coab que está no nosso município está tendo essa contrapartida para 8 mil famílias lembre-se desde de Belo Horizonte desde quando eu me conheço por gente que foi implantado o projeto Minha Casa Minha Vida eu não vi falar de nenhuma família que foi beneficiada com uma casa ou um apartamento na cidade de Sabará então opa se tem uma ponte que está sendo renovada desde o ano de 1954 gastando 30 milhões sendo aplausiva é aplausivo sim senhor prefeito nós estamos em crise o senhor está trazendo uma porta uma ponte dessa estrutura para o nosso município mas opa temos moradia temos famílias que estão deixando de dormir quando chove o senhor se recorda que quando o senhor trouxe o Samu para Sabará o senhor trouxe e fez um discurso referente que o senhor sentiu a dor quando o seu filho sofreu um acidente de moto agora eu te peço sente a dor das famílias que estão sem teto no nosso município que não tem uma casa no nosso município deputada Ana Paula Sirqueira eu estou chateado eu estou insatisfeito e eu quero fazer um pedido para a senhora eu peço que essa verba desse recurso que está indo para o município de Sabará pela Vale que ela seja direcionada a habitação no nosso município e eu vou deixar claro mais uma vez o povo de Sabará a comunidade e o movimento Alto Bela Vista tem legitimidade de gritar e de lutar por todas as famílias do nosso município e as portas do nosso movimento e está aberta para toda a cidade família Sabarense eu Rafael de Souza Costa imploro a todos vocês por favor não vamos deixar isso ficar assim vamos acordar já gritamos demais vamos continuar gritando temos porcentagens que acordaram eu creio que quanto mais alto a gente gritar vai acordar mais se é o que tem que ser feito o movimento vai agir da forma correta sem tirar o direito de ir e vir sem obstruir vias mas só um minutinho por favor mas o movimento vai cobrar da maneira correta o movimento vai reivindicar o movimento vai para a rua e nós não vamos aceitar essa contrapartida antes do seu prefeito Vanderborges sentar em uma mesa e conversar com o movimento com o movimento legítimo que grita por moradia dando legitimidade a todas as famílias da nossa cidade porque como está no plano de governo a participação popular senhor prefeito é essencial para construir políticas públicas e é o que nós viemos aqui hoje cobrar nós queremos essa legitimidade nós queremos esse diálogo e senhor Freijo Vann eu Rafael Costa como presidente da associação Vera Maria Mendes coordenador do primeiro movimento habitacional que grita por moradia em Sabará convido o senhor para estar presente na mesa em conversa com o senhor prefeito Vanderborges e senhor prefeito que essa audiência pública sem a sua presença pelo fato do aniversário da nossa cidade parabéns mas como o Marcão falou nós somos cidadões sabarense somos mais de 400 famílias e acredito que em nome de Jesus que o Deus que se levantou diante desse movimento que o Deus que está deixando a nossa transparência o nosso amadurecimento e o nosso crescimento não vai deixar de estar lutando lado a lado com essas famílias e não vai deixar um acordo como esse feito às costas da comunidade de Sabará ser concluso senhora Salete deixo claro para a senhora que antes de tudo antes de tudo a Coab ela foi criada para lutar por moradia daquelas pessoas que necessitam a Coab ela foi criada para dar direito ao pobre as pessoas carente de ter uma condição financeira de pagar com o salário que ele ganha a sua moradia e nós não vamos aceitar que famílias de outros municípios venham morar em Sabará sabe por que senhorita Salete porque Sabará a prefeitura de Sabará já está em débito não é de hoje com a habitação popular é de muitos anos e esse débito ele tem que ser pago construindo as políticas públicas com a participação popular e acredite acredite o que vocês estão vendo aqui que a falta do prefeito Vanderborges o movimento está sofrendo há mais de quatro meses com portas fechadas nós não vamos aceitar nós vamos para a rua nós vamos debater nós vamos cobrar sem tirar o direito de ninguém e só deixando mais claro o meu pedido para a deputada Ana Paula Serqueira deputada não sei se é possível mas por favor converse e eu peço que esse recurso que está vindo para Sabará referente a Vale que ele seja implantado a política de habitação no nosso município porque quando acontece a falta quando não é criado tem que ser criado como que eu vou explicar para aquelas famílias que nós viemos em uma audiência pública cobrar moradia delas porque quando a gota cai no telhado ela não dorme porque quando uma pessoa que paga o aluguel chega no aluguel ele tem que arcar com o seu aluguel e trocar a sua carne pela sua verdura nós não aceitamos isso mais e seu prefeito Vanderborges que chegue em primeira mão nós não somos inimigos do senhor nós queremos construir juntos uma solução digna e o direito a habitação para as famílias do município de Sabará estamos aptos estamos pronto a dar esse primeiro passo colocando até mesmo o senhor em linha de frente e ajudando nós a construir o que tem que ser construído agradeço desde já quero agradecer a todas as famílias ao senhor Paulo Lamarck primeiramente a senhora deputada Ana Paula Serqueira sabe por quê? porque na cidade de Sabará existem 15 cadeiras eu não estou citando o trabalho profissional de cada um que eu entendo que cada vereador tem a sua vida particular cada legislativo que o nosso executivo também tem a sua vida particular mas olha da onde que a senhora veio para construir com a gente olha quanto tempo que nós estamos na rua e olha o tempo que nós não recebemos uma proposta de construção é esqueci a palavra correta vocês me perdoam mas é inaceitável um movimento legítimo com mais de 400 famílias receber intimação para poder ir na polícia civil nós não tiramos o direito de ninguém nós estamos cobrando por algo que está constatado na constituição nós estamos cobrando o que é direito nosso o que é moradia digna nós não queremos nada a mais e nada a menos nós queremos uma casa para morar que se for no terreno da coab ou não mas nós queremos habitação e não é para amanhã não é já é agora está faltando nós estamos precisando e seu prefeito Vanderborges muito obrigado pelo seu descaso mais uma vez com o movimento legítimo da sua cidade e outra coisa não se esqueça que está no seu plano de governo e o plano de governo que eu saiba é algo muito sério e no seu plano de governo está a participação popular eu espero que após isso abra as portas para o diálogo porque senhor prefeito Vanderborges como o senhor já sabe o movimento não vai parar o movimento vai lutar e nós vamos lutar lutar até que o nosso problema seja solucionado e senhor Vanderborges cuidado o movimento não vai parar o movimento pode ocupar praças públicas e não sair da praça pública até que a porta do diálogo seja aberta o movimento quer solução muito obrigado agradeço a todos e mais uma vez deputada Ana Paula a gente faz o convite domingo é a nossa reunião às 15 horas em Belorio perdão às 15 horas em Sabará venha fazer presença e conhecer essas famílias que em momento nenhum se esconderam que em momento nenhum tiveram medo de entregar seus documentos na polícia civil para uma análise de sindicância que nunca aconteceu e eu peço que o primeiro passo senhor Vanderborges seja feito com cadastramento e provando a legitimidade de cada família do movimento e que vai ingressar agora sabe por quê? porque o movimento abre as portas mais uma vez estou deixando isso o público aqui na audiência está abrindo a porta para toda a cidade então procure o movimento Vera Maria Mendes o nome da associação no Facebook que venha você que está assistindo aí também e não tem sua moradia não se esconda moradia dignidade não é algo que tem que ser vergonhoso é algo que tem que ser dito tem que ser cobrado e vamos correr atrás e vamos cobrar da maneira certa junto com a deputada obrigado obrigada Rafael de Souza Costa presidente da associação Vera Maria Mendes obrigada pelas palavras profundas sérias até emocionadas de uma dura realidade que você encontra e traz para esse debate aqui na Assembleia Identitativa de Minas Gerais antes de passar a palavra às considerações finais de alguns dos nossos participantes eu quero solicitar aqui a nossa equipe técnica da casa que possa fazer um requerimento trazendo essa solicitação feita pelo senhor Rafael de que o recurso um milhão e meio de reais de recurso de reparação dos danos da Vale em função do crime lá de Brumadinho que possa ser canalizado que possa ser utilizado para estruturar a política habitacional no município esse é um recurso que o município não contava com ele foi fruto de uma votação aqui na casa na última quarta-feira no debate profundo que a Assembleia fez com vários entes com vários municípios vários deputados 77 deputados que aqui compõem a Assembleia foi aprovada a destinação de recurso para o município como ele ainda não era considerado nos caixas do município a solicitação do Rafael que ela possa ser transformada num requerimento para que seja utilizado como proposta de habitação de interesse social Muito obrigada, Rafael Alguns comentários Jonathan Mariano Isso aí, Rafael Jair Rodrigues Obrigada, Rafael Costa por nos representar Obrigada, Devanilson Obrigado, Marcos Rios Vocês merecem os nossos aplausos Aldenice Moura É isso mesmo, Rafael Nós não vamos aceitar muito menos parar Outros comentários são bastante Jonathan diz Sou morador de Sabará 31 anos e participante do nosso movimento por morar de Sabará Precisamos de projeto habitacional já para todos que realmente estão precisando A Lara Emanuele Mas o terreno em Sabará e vai vir pessoas de Belo Horizonte Isso é um absurdo Um comentário aqui em relação ao relato aqui da Coab Júnior exigimos nossos direitos não vamos parar Moramos em área de risco somos sabarenses e queremos que os nossos direitos primeiro queremos que nossos direitos primeiro para depois vir outras pessoas nada contra as famílias mas é um descaso com todos nós Bom, são alguns dos comentários Eu quero aqui reafirmar Rafael Devanilson Marcos Rios Débora Eliana Silvana reafirmar o nosso compromisso em busca do cumprimento do que se propõe a nossa Constituição do nosso Constituição brasileira compromisso com todas as lutas que se fazem em busca da dignidade humana da justiça e da paz e acho que a nossa audiência ela tem essa função de dar luz mas ao mesmo tempo de engajar mais pessoas para que o direito seja garantido no município de Sabará eu vou agora passar a palavra para algumas considerações finais dos nossos componentes aqui desse debate vou passar primeiramente para o Marcos Rios para que ele possa brevemente Marcos em um minuto um minuto e meio para que possamos fazer também a finalização da audiência com a leitura dos requerimentos que estão sendo elaborados Deputado quero deixar o registro primeiro de gratidão a senhora e a todas as pessoas que tem o lado sensível da vida e quero deixar minha indignação como registro na hora que eu e Devanilce e Rafael chegamos que nós percebemos que a prefeitura de Sabará não iria sequer mandar um representante o ponto de interrogação logo surgiu em nossas mentes e no meu entendimento depois da fala da Coab o prefeito da nossa cidade tinha conhecimento desse acordo onde envolve um terreno que consegue garantir uma garantia a mais de oito mil famílias lá do Zilá Esportes como foi colocado pela própria representante da Coab mas ninguém da nossa cidade que eu falo das famílias da nossa cidade tem esse conhecimento e saindo dessa audiência nós vamos deixar com muita clareza a toda a nossa cidade que o movimento através da associação Vera Maria Mendes não vai permitir que nenhuma barganha realizada de portas fechadas seja construída na nossa cidade sem mostrar um encaminhamento para todas essas famílias do nosso movimento deixo o registro de gratidão mas vamos mostrar para essa casa como foi feito foi falado pela Coab foi um acordo na justiça que a justiça vai ser feita e que as famílias do nosso movimento vai ser como um formigueiro cutucou uma vai aparecer mais de mil então a partir de agora nós deixamos esse registro de gratidão e vamos para a luta e para o campo das ruas que é o que que nos espera e eu tenho a certeza que a maioria das famílias da nossa cidade vão ficar indignados com a postura do atual prefeito Vander Borges como nós da coordenação da associação Vera Maria Mendes que estamos representando essas famílias estamos nessa audiência mas deixo o registro de gratidão com a senhora e contamos com o apoio da senhora e faço o apelo a proposta construída pelo nosso presidente Rafael Costa e encaminhada pela senhora estamos juntos deputada e com certeza estaremos juntos nas ruas da nossa cidade muito obrigada Marco Antônio eu indago aqui a senhora Eliana se gostaria de fazer uso da palavra para alguma consideração final assim também como a senhora Silvana e a senhora Débora antes de passar a palavra eu quero registrar que a senhora Salete às 4 horas e 58 minutos nos comunicou aqui através da plataforma virtual pedindo desculpas e comunicando aos demais presentes que ela precisaria se ausentar em função de um compromisso às 17 horas de toda forma fica registrado aqui meu agradecimento a presença da Coab senhora Eliane a senhora gostaria de fazer algum agradecimento final eu queria te agradecer pelo carinho sua gratidão por você ter se colocado no nosso lugar viu muito obrigada que Deus te abençoe o Frei também todos aí e assim que foi muito descaso foi muito descaso da população do Vander não ter comparecido o comprometimento dele ter vindo aqui ele olhou mais para o aniversário de Sabará que é amanhã não tem nada a ver com hoje ele podia ter se colocado no nosso lugar e estar na audiência pública agora ele quer trazer pessoas de Belo Horizonte dessas 408 famílias que estão aqui cada uma com a situação mais crítica que a outra que todos nós voltamos nós somos sabarenses nós subimos morro com ele que eu trabalhei nas políticas e vi ele nas ruas eu vou deixar aqui uma fala para ele que daqui a dona do Boar falou para ele se bater nas costas dele falou assim que daqui a quatro anos ele voltava passando nas nossas ruas ele esquece que nós somos sabará nós estamos precisando do apoio dele mas agora queimou o filme dele como diz o freio estou muito indignada com ele estou sem palavras estou envergonhada para ele porque ele podia estar aqui para dar um diálogo com o pessoal de sabará foi muito feio o que ele fez ele se preocupou muito ele não se pôs no lugar de ninguém obrigado eu te agradeço a desembargadora o Paulo Lamarck viu muito carinho muito obrigado por todos aí uma boa tarde obrigada Eliana pela presença pela palavra quero agora passar a palavra a Silvana e logo na sequência para a Debora eu quero agradecer a todos porque eu não já vi o nome de todos mas nós não vamos desistir porque sabará precisa de moradia tem gente que não tem lugar de morar eu mesma sou uma que pago aluguel compro remédio às vezes nem carne eu como eu não quero morar debaixo de um viaduto então eu quero agradecer a todos vocês por estar ajudando todos nós e fico triste porque o Wander eu mesma trabalhei para ele desde a primeira candidatura dele ele não comparecer para escutar o que o povo está precisando ele sabe vai ter outras vai ter outras oportunidades da gente ele pedir para a gente trabalhar para ele mas isso não vai existir mais então eu agradeço todos vocês muito obrigado muito obrigada Silvana passo agora a palavra a Débora para suas considerações vamos ganhar essa batata muito obrigada Débora bom eu gostaria mesmo de estar agradecendo a todos vocês por ter tirado um tempo para estar ouvindo as nossas histórias né e falar que o movimento não vai parar que a gente vai continuar firme e forte buscando os nossos direitos muito obrigado mesmo a todos aí obrigada Débora Freijo Wander deputada obrigada deputada Ana Paula olha rapidinho aqui no quarto evangelho da bíblia diz que a verdade liberta e a mentira mata então a gente tem que defender o que é ético o que é justo então quero fazer umas pequenas correções aqui rapidinho primeiro o representante da CEDES aqui disse uma coisa que eu preciso corrigir aqui ele falou que o governo federal que é do inominável genocida Bolsonaro que ele demorou mas que agora já apresentou uma política habitacional isso não é verdade ele apresentou a política habitacional de mercado para gerar moradia para quem pode comprar para os pobres o atual desgoverno federal acabou com a política habitacional acabou com o programa minha casa minha vida acabou com minha casa via entidades então assim a gente lamentar isso e uma das eleições que temos que tirar né eu estou dizendo assim que quem nas últimas eleições de 2018 apertou no 17 ou votou em gente do centrão da direita da extrema direita cometeu um pecado e a forma de corrigir esse pecado agora se penitenciar é nas próximas eleições votar a esquerda a esquerda não é santa não mas é mil vezes melhor do que a direita porque os direitos os políticos de direita são egoístas são capitalistas né então vamos animar o povo para a gente votar em quem é pobre em quem é da classe trabalhadora e parar de ficar votando em inimigo outra coisa é deputada Ana Paula eu já ia sugerir mas que bom que você já propôs aí acolhendo a reivindicação do presidente do Rafael do movimento né esse requerimento para que o prefeito de Sabará Vanderborges dedique 100% desse dinheiro aí não sei se é um milhão e meio de reais que vai receber desse acordão com a Vale aí que aplique na construção de moradias ou na liberação de terreno pelo menos para que as famílias em mutirão tome posse do terreno lá e comece a construir igual o João de Barro suas casinhas é por aí outra coisa que eu preciso ponderar que é o seguinte a Salete falou aqui assim ó ah não tem mais terreno da Copasa ou da Coab em Sabará porque a Coab repassou para 8 mil famílias da Isidora não é isso não a Coab repassou a fazenda Marzagão para a empresa Granja Vernec SA não repassou para 8 mil famílias da Isidora não né então assim não tem nenhuma 8 mil famílias da Isidora que vai ocupar essa fazenda Marzagão aí em Sabará não e aqui eu aproveito a oportunidade para informar todos aqui o seguinte eu pessoalmente Frei Gilvander fui contra essa permuta essa troca que o governo de Minas e a Coab fez com a Granja Vernec pelo seguinte primeiro porque a área ocupada pelas 8 mil famílias das legítimas quatro ocupações da Isidora né Rosé Leão Esperança Vitória e a ocupação Helena Greco ocupou apenas 50 hectares e segundo a informação que nós temos essa fazenda da Coab aí não é só 50 hectares não é 200 hectares quatro vezes maior aí eu não concordei não fui na reunião no tribunal que propôs essa conciliação eu falei isso é premiar especulação né como é que a Granja Vernec tem 50 hectares né 500 mil metros quadrados ocupado e recebe quatro vezes mais pela área ocupada falei isso é uma injustiça isso aí eu não apoio isso é imoral um trem desse segundo motivo pelo qual fui contra essa permuta porque os advogados nossos da Comissão Pastoral da Terra junto com nosso querido Padre Pide Padre Pide passou uns três meses pesquisando documentos da cadeia dominial nos cartórios de Santa Luzia de Sabará e de Belo Horizonte e passou as escrituras que tinha da cadeia dominial para trás mas os advogados nossos fizeram um parecer jurídico e identificaram nove indícios de grilagens de terra de cadeia dominial ilegal presente na matrícula 1202 isso eu conheço de perto porque acompanhei de perto inclusive duas pessoas da família da Granja Vernec me processou por causa disso mas é fato então aí colocamos para o povo como é que pode o governo de Minas junto com a Coab vai agora premiar a Granja Vernec se está numa área que eles têm a documentação esquisita com nove indícios de ilegalidades de grilagem de terras não tem a documentação legítima né a terra estava abandonada ociosa não estava cumprindo a sua função social então nós discordamos disso aí por que que eu estou colocando isso aqui porque então eu Frey Gilvander não considero justa e nem legítima essa permuta essa barganha essa troca de terras que fez a Coab fez com a Granja Vernec S.A. né isso aí é muito lucro para a Granja Vernec e como vocês estão falando aí agora significa o povo de Sabará ficar milhares de famílias sem moradia e sem terra isso não é justo última coisinha que eu alerto aqui ó como é que as oito mil famílias da ocupação Isidora estão conseguindo moradia já estão construindo mais de seis mil casas por que porque tiveram a coragem se uniram se organizaram e tiveram a coragem de ocupar 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 foi assim nas 119 ocupações que aconteceu em Belo Horizonte nos últimos 14 anos foi ocupando que as famílias construíram mais de 30 mil moradias termino alertando o direito a moradia está escrito na Constituição Federal no artigo sexto e o já está julgado no Supremo Tribunal Federal né da lavra lá do ministro Vicente Cernecchiaro ele decidiu que ocupação é algo constitucional legal justo é uma forma que o povo pobre junto com os movimentos sociais populares tem de pressionar para que o poder público cumpra a sua missão que é fazer políticas públicas para o bem do povo então ocupar de forma organizada terrenos abandonados prédios abandonados propriedades que não estão cumprindo sua função social é algo legítimo constitucional ilegal e não é pecado às vezes as pessoas perguntam assim Fred Gilvander ah eu não entrei naquela ocupação porque eu pensava que era pecado não é pecado não pecado é poucas pessoas ficarem controlando uma grande propriedade ociosa abandonada e de outro lado as pessoas ficarem debaixo da cruz sendo humilhadas pela cruz do aluguel pela humilhação que é sobreviver de favor então está a senha e eu queria registrar isso aqui é que eu não não abonei não concordei e considerei injusta essa barganha essa permuta que fez e aí o povo sem moradia de Sabará tem direito de questionar isso e termina alertando o seguinte pena que a Salete da Coab não está aqui para esclarecer mas pela informação que eu tenho essa permuta ela não foi ainda consumada o acordo a conciliação que foi efetivada na presença de uma juíza do Tribunal de Justiça de Minas foi uma declaração de intenção mas eu não ouvi falar ainda que a Coab e o governo de Minas tenha passado a escritura a documentação para a Granja Werneck eu desconfio e eu acho que é muito provável que o terreno continue no nome de propriedade da Coab obrigado deputada Ana Paula e parabéns mais uma vez povo querido de luta vamos continuar a luta firme e arrojado se necessário for ocupar é um caminho não esqueça disso viu um abraço obrigado deputada Ana Paula obrigada Freijo Vander eu vou ler aqui gente o artigo 6º da nossa Constituição Federal que foi mencionado aqui várias vezes e algumas questões que estão aparecendo aqui vem falando muito dessa questão do direito então só é reafirmar que nós estamos aqui num debate de luta pelo direito de cada um de nós brasileiros artigo 6º da Constituição Federal são direitos sociais a educação a saúde a alimentação o trabalho a moradia o lazer a segurança a previdência social a proteção a maternidade e a infância a assistência aos desamparados na forma desta Constituição confirmando aqui que a nossa luta é por todos esses direitos especialmente para aqueles mais vulneráveis vou passar a palavra agora para as considerações finais o senhor Devanilson do Carmo vice-presidente da associação Vera Maria Mendes mais uma vez agradecer a casa por ter aberto aqui para nós esse diálogo agradecer a cada um de vocês que pôde aí estar participando pelas belíssimas palavras ao Rafael que também foi muito duro nas suas palavras mas foi claro também ao Marcão e a nossa querida deputada que também abriu as portas para que nós possamos estar aqui hoje debatendo alarmante muito triste vamos dizer assim o nosso querido prefeito não poder estar aqui assim como o Rafael também está decepcionado eu também estou decepcionado eu por também fazer parte do Legislativo fazer parte da Casa do Legislativo que eu também fui assessor do vereador e hoje também decepcionado por trabalhar na campanha do prefeito com tantos outros sabarenses quero ainda falar um pouquinho sobre a barganha do terreno mas dizer a senhorita Salete que falou que possivelmente poderia ser as famílias de Sabará reassentada em um outro terreno que não seja lá mas que seja para Belo Horizonte nós sabarense lutamos pelo nosso direito quero eu constituir a minha família em Sabará sou casado pai de dois filhos e nascido e criado em Sabará pretendo eu constituir a minha família plantada em Sabará que é a cidade que eu gosto é a cidade que eu amo e que zelo por isso luto aí sempre estou aí na luta com essas 400 mais de 450 famílias lutando junto e falar mais uma vez ao senhor prefeito que nós não vamos parar por aí a nossa luta apenas começou mas vai ter mais nós vamos para as praças nós vamos ocupar as praças nós vamos fazer as nossas reuniões como nós temos feito com o apoio da deputada com o apoio do Paulo Lamarck que está também fazendo belíssimas imagens pelo terreno muito obrigado eu também pude acompanhar essas imagens então o nosso agradecimento a cada um de vocês que estão aí na luta com a gente lutando na diária lutando pelas páginas acompanhando as nossas lives família é isso aí como diz o Rafael sempre está falando nós estamos sempre falando em nossas páginas família família é isso aí é a união é trazendo o diálogo e o compromisso de cada um de vocês e eu não tenho vergonha nenhuma de estar aqui hoje falando pra vocês estamos juntos muito obrigado agradeço primeiramente a Deus e hoje dia de Nossa Senhora do Carmo mas agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês e do nosso movimento muito obrigada Eva Nilson eu passo agora as considerações do senhor Henrique Carvalho representando aqui a CEDESI estão me ouvindo sim Henrique então eu só queria reforçar os agradecimentos deputada senhora pela sensibilidade pela razoabilidade na condução desse trabalho republicano e democrático mantenho aqui a posição de estarmos disponíveis para continuar as conversas as tratativas tentar solucionar todas as questões foram apontadas eu acredito que será feito requerimento de maiores informações a respeito desses questionamentos em relação a esse acordo judicial feito no âmbito da mediação dentro do Tribunal de Justiça para que esclareçam toda a situação o Frei muito lucidamente colocou alguns questionamentos que eu acho que precisam de fato ser esclarecidos não temos a representante da Coab aqui eu não me sinto confortável para poder fazer os esclarecimentos então eu peço que dentro desse requerimento seja o Estado seja distanciado que a gente possa fazer esclarecimentos no momento oportuno e novamente dizer da importância de fato da defesa desse direito parabenizar todos os movimentos pela disposição de estar aqui e reforçar o nosso compromisso de escutar e transformar essa escuta em política pública efetiva conto com vocês também para opinar continuar fazendo essa incisão essa representação dessas vozes para que a gente consiga se alimentar disso tudo e transformar isso em política pública efetiva muito obrigado muito obrigada Henrique vamos agora aqui mais alguns comentários e assim eu já aproveito aqui também para agradecer a todos e todas que nos acompanharam de forma remota pela TV Assembleia pelos canais de comunicação da Assembleia e também pelas redes sociais do nosso mandato é uma mensagem aqui do Elielton de Souza obrigada deputada Ana Paula e equipe da linha de frente Vera Maria Mendes e a equipe da Assembleia por nos conceder a oportunidade de voz para a nossa cidade de Sabará o Júnior também envia mensagem de agradecimento vocês estão de parabéns pelo diálogo e por abrir a porta da casa para que o povo tenha voz essa é a nossa missão Júnior Elielton contem sempre conosco nesta empreitada e em todas as outras que julgarem necessário Sabará inclusive é um município que vizinho bem lateral aqui ao meu bairro de residência estou no extremo leste aqui da nossa cidade de Belo Horizonte município que recebeu recurso de emenda parlamentar destinada por mim pelo meu mandato recurso que foi para a área da saúde que foi para a área da educação e que eu sei que fazem diferença para a gestão do município e que a gente quer na verdade também que a política de habitação possa acontecer eu vou passar agora a palavra ao Paulo Lamarck para as considerações finais Muito obrigado eu quero mais uma vez em primeiro lugar parabenizar a deputada Ana Paula por essa importantíssima discussão em alto nível trazendo de maneira muito clara muito objetiva essa mazela que aflige o Estado como um todo lamentavelmente as políticas habitacionais elas estão muito aquém daquilo que a gente sabe que era necessário mas tratando especificamente nesse momento da questão do município de Sabará quero parabenizar a participação da sociedade civil organizada do movimento de habitação Freijo Vander destacar que o Estado se fez representar e que lamentavelmente o município de Sabará mais uma vez se omite então deixamos aí também consignado esse lamento pela não participação novamente pela ausência e pela omissão numa discussão de uma temática tão importante eu encerro me despedindo parabenizando saudando a todos e todas e me colocando à disposição mas não poderia deixar de colocar que alguns instrumentos muito básicos o Freijo Vander falou sobre as questões estaduais eu não queria deixar de colocar que quando a gente tem um terreno estratégico aqui em Belo Horizonte Freijo Vander fez referência a isso na fala dele a gente considera aquela área de especial interesse social então um município ele tem a prerrogativa de definir zoneamentos e áreas sobre o seu próprio território que tem função estratégica função específica então pode determinar pode delimitar na lei que é a lei de uso e ocupação de solo no plano diretor da cidade a função então se é residencial ou é residencial e inclusive a demarcação de área de especial interesse social que é um desmotivador para as forças especulativas é um ponto importante vale não apenas para o terreno público mas talvez valha principalmente para os terrenos privados que são a maioria dos terrenos disponíveis no município né e outro para além dessa questão que ela é fundamental para terrenos públicos e privados todos os municípios definem na sua legislação que quando do parcelamento quando da aprovação da utilização de terrenos existe doação de percentuais para a municipalidade então se a gente considerar essa grandiosidade de áreas privadas além das áreas públicas por óbvio né a questão da natureza pública da área o Feiju Vandas já levantou mas das áreas privadas qualquer momento na hora que vai fazer a aprovação de um projeto vai fazer um loteamento tem um percentual a ser doado pelo município imagina o que é 15 ou 20% eu não sei qual o percentual exatamente que se trabalha em Sabará aplicado naquela área imensa que vai lá da divisa leste de Belo Horizonte até o centro de Sabará quase só interrompido ali pelas nações então é muito instrumento que já existe e que o município já poderia lançar mão para dar um alívio a essa população claro além desse recurso que foi muito bem lembrado pela deputada e reforçado pelo Freijo Vander desse um milhão e meio de reais destinados aí pela parte do acordo da Vale então não é certamente nem por falta de dinheiro nem por falta de instrumento jurídico resta saber se há vontade política no município de Sabará e os requerimentos já elencados pela deputada acho que nos dão a expectativa de termos essa resposta em breve mais uma vez parabéns a todos vamos estamos à disposição então a luta segue um abraço muito obrigado para a mesa Ana Paula muito obrigada Paulo Lamarck pela presença por todos os aspectos que foram aqui colocados trazidos e que são certamente importantes para esse nosso debate aqui gente antes de passar a palavra ao Rafael para as considerações finais dele eu quero fazer a leitura aqui dos requerimentos que nós estamos tirando aqui da nossa audiência pública esses requerimentos eles serão lidos nessa nossa audiência mas serão aprovados na próxima audiência da comissão de trabalho previdência e assistência social em função de quórum presença dos deputados e das senhoras deputadas então fizemos aqui elaboramos o requerimento para que seja encaminhado ao prefeito de Sabará pedido de informações sobre as ações previstas para evitar a ocorrência de alagamentos e eventos de risco geológico naquela municipalidade requeremos também ao prefeito municipal de Sabará pedido de providências para dar início à discussão com o movimento pela moradia popular no município a fim de debater a construção de uma política habitacional consistente com a demanda da população de baixa renda atendendo inclusive seus compromissos apresentados na campanha eleitoral relativos ao tema apresentamos também o requerimento que seja encaminhado ao prefeito de Sabará pedido de informações detalhadas sobre a destinação do terreno de propriedade da Coab no município requeremos também que as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o desenvolvimento conjunto pelo estado e pelo município de ações de política habitacional que visem o apoio e a assistência de famílias de baixa renda em Sabará para conhecimento do prefeito requeremos ainda que seja encaminhada ao presidente da companhia de habitação do estado de Minas Gerais pedido de informações detalhadas sobre a destinação do terreno de sua propriedade no município de Sabará e dos termos do acordo judicial que o envolve temos mais um requerimento que está sendo redigido que pede ao tribunal de justiça as informações sobre o acordo judicial que foi citado aqui pela tanto pela representante da Coab como pelo Freijo Vander e estamos também requerendo que seja encaminhado ao prefeito municipal de Sabará pedido de providências para que os recursos extras devidos ao município em razão do acordo do estado com a Vale sejam utilizados para a construção de habitações popular equacionando o déficit habitacional do município eu quero só fazer um destaque aqui para esse nosso requerimento Paulo Lamarck Freijo Vander todos os presentes aqui que representam o movimento acho que o Rafael foi muito feliz em apresentar essa sugestão sinalizando claramente um caminho apresentando claramente a sua disponibilidade de construção conjunta com a prefeitura municipal e o que nós estamos requerendo aqui Rafael através da sua manifestação é que esse recurso seja utilizado para a construção das habitações porque senão vai ser igual cabeça de bacalhau vai ser utilizado para consultoria para projetos para isso e para aquilo que ninguém vê e a habitação não acontece então ele possa ser utilizado de forma concreta visível percebível e sentida pela população de Sabá vou passar a palavra agora para o Rafael para as suas brevíssimas considerações Rafael gratificante demais antes de tudo eu quero pedir a todos que fiquem de pé se possível uma salva de palmas para a deputada Ana Paula Serqueira em nome do movimento habitacional Alto Bela Vista famílias é de extrema importância que na nossa política nós podermos ser representados com realmente políticos de verdade que optam na construção aonde que que o único beneficiado é a comunidade que o beneficiado é a comunidade eu creio que nosso prefeito de Sabará recebe um salário muito bem pago está fazendo um trabalho também na nossa cidade mas nós queremos e fomos felizes nesse requerimento que esse um milhão e meio de reais ele possa ser implantado aonde que vamos ver e gratificante demais que esse requerimento ele vem dentro da política de habitação no nosso município eu creio que as famílias que estão aí do movimento em casa estão muito felizes e muito obrigado a Silvana a Debra a Eliana por estar representando as famílias do nosso movimento com a legitimidade agradecer ao Marcon Rios faz parte do Conselho Fiscal da Associação e está ajudando o movimento muito abrindo os olhos construindo amadurecendo ao Paulo Lamarck mais uma vez ao Sr. Freiju Van e mais uma vez a minha deputada Ana Paula Serqueira porque realmente eu estou muito feliz porque o que eu sonhava está se realizando o primeiro ponto é ser escutado ser atendido e eu creio que cada família carente necessita dessa voz muito obrigado e agradeço obrigada Rafael de Souza Costa presidente da associação Vera Maria Mendes bom gente estamos aqui chegando ao final da nossa audiência pública eu quero agradecer a participação de cada uma de cada um e vou aproveitar aqui essa oportunidade do nosso encontro inclusive estamos também encerrando o semestre aqui na na Assembleia a partir de agora a gente entra em recesso legislativo na casa e eu quero manifestar aqui com vocês que hoje é bem lembrado pelo pelo Freiju Van de Nossa Senhora do Carmo e dia da gente fazer um debate profundo sobre a questão adaptação aqui no nosso estado no município de Sabará e também é um dia que eu considero para mim agora para minha vida um dia histórico foi o dia que eu vacinei Rafael tomei a dose da vacina de Ansem né dose única que sorte né é uma sorte né gente mas ao mesmo tempo eu vivi um misto de sentimentos porque foi uma sorte porque foi uma graça porque de fato nos mobiliza mas o meu desejo na verdade é que todos e todas possam receber o mais rapidamente a vacina todos os estudos e todas as experiências que estão sendo feitas em algumas cidades mostram que os índices de contaminação e de internação e de óbitos caem drasticamente com a população vacinada e nós estamos acompanhando toda a tramitação da CPI né nacional e a gente sabe o impacto que tem e o impacto que teve a não aquisição das vacinas em tempo hábil para salvar a nossa população hoje nesse momento nós já passamos de 540 mil vidas perdidas nessa pandemia por covid-19 e eu estou com uma matéria aqui do jornal hoje do dia 14 de junho há um mês atrás e ele mostra que um estudo refela que se 2 milhões de doses da vacina contra o covid tivessem sido aplicadas por dia no Brasil 20 mil vidas seriam salvas por mês então embora seja um motivo de muita alegria para mim é também motivo de profunda tristeza e de muita reflexão de que nós precisamos sim ter uma consciência da nossa participação nas decisões políticas no nosso Brasil porque é por decisão política que nós perdemos mais de 540 mil vidas nesse Brasil e assim eu encerro hoje a nossa audiência feliz de estar imunizada que vai me permitir ter melhores condições de fazer o meu trabalho aqui na Assembleia quer escutar a nossa população quer ir ao encontro das pessoas para entender para compreender mais para sentir para perceber as necessidades mas continuar na nossa luta aqui para que a vacina chegue para todos e para todas já nós queremos sim vacina no braço comida no prato e justiça social cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos